Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao encontro com os coordenadores da Vigilão Sanitária da Região Norte. Meu nome é Alexandre Duarte da Mata. Primeiramente quero agradecer aqui a presença dos coordenadores estaduais, alguns representantes do Conasens, do Conais, aqui presentes, e tratar dessa primeira oportunidade de a gente retornar a esses encontros e poder estar colaborando com o fortalecimento da gestão e da execução das ações de Vigilão Sanitária no âmbito do SNVS. Primeiramente, então, quero dar as boas-vindas a todos e dar a palavra ao nosso assessor-chefe, Jonas Cunha, que vai fazer a nossa abertura. Muito obrigado. Bem-vindos a este albinar. É mais uma iniciativa de estreitamento de laços entre a Anvisa e as Vigilâncias Sanitárias. Nós tivemos um encontro presencial com os gestores em fim de março e apresentamos algumas ações da Anvisa e recebemos dos gestores algumas dúvidas. Isso nos motivou a dar continuidade nesta iniciativa, resultando no nosso webinar de hoje. Eu espero que todos aproveitem este evento e um bom webinar para todos. Agradecer aqui a palavra do nosso assessor-chefe. Como disse, é um trabalho que está sendo realizado em parceria com todas as áreas da Anvisa, juntamente com os representantes e coordenadores estaduais, conais e conazentes. E gostaria, então, dando a nossa programação, nós vamos ter agora algumas falas, tanto da SNVS quanto da área da GELAS e da Gegemon e GFAR. Vamos começar, primeiro, a apresentar um vídeo com as ações de fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, né? E qual é a nossa programação para tentar melhorar a nossa atuação e a nossa relação com a SNVS. Obrigado. Maito, por favor. Boa tarde a todos. Todos sejam bem-vindos aos encontros regionais com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, promovendo o fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Meu nome é Alexander Duarte da Mata, estou como coordenador da área de articulação interfederativa do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, área coordenação subordinada à assessoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E o objetivo desses encontros é promover a qualificação dos gestores e profissionais que atuam no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, visando a melhoria e a eficiência dessa atuação dos órgãos, baseado em requisitos de planejamento e organização, com o uso de métodos e instrumentos do Sistema de Gestão da Qualidade e do Gerenciamento do Risco Sanitário. Bom, nossa primeira parte da nossa apresentação, vamos falar das ações integradas de Vigilância Sanitária. A organização, a descentralização e o planejamento dessas ações de Vigilância Sanitária para as integradas com as demais ações na área de saúde. Bom, entender o papel da Vigilância Sanitária e a missão da Vigilância Sanitária é prevenir e intervir e diminuir os riscos da saúde decorrente do uso de produtos e serviços. E como que nós atuamos para minimizar o risco e diminuir a ocorrência de danos? Através da regulamentação, controle e fiscalização desses produtos e serviços. Desse modo, as ações de Vigilância Sanitária respondem a essas situações de riscos e danos à saúde, tanto individual, coletivo ou o próprio meio ambiente. Já que abrange ações que abrange tanto a produtos e a serviços e atividades diretas ou indiretamente que estão relacionadas à saúde. Por que integrar e fortalecer a gestão do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária? Queremos produzir políticas públicas que reduzam a ocorrência de danos. Queremos que as pessoas não fiquem doentes decorrente do uso desses produtos e serviços. Para isso, necessitamos de um novo modelo de atuação dos órgãos de Vigilância Sanitária. Isso passa por um processo de regulamentação dessas ações. Um processo mais ágil, dinâmico, integrado com os entes que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e as demais áreas da saúde e outros meios que relacionam com as ações de Vigilância Sanitária. Desse modo, obtenho respostas em tempo oportuno à sociedade e asseguro a oferta de produtos e serviços mais seguros. Bom, para isso, eu necessito de um termo de políticas públicas que valorizem essa integração do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Isso já está previsto na Política Nacional de Vigilância em Saúde, na qual se fala das ações integradas da Vigilância Sanitária, da Vigilância de Saúde e da Assistência Básica. A integração dessas ações de Vigilância Sanitária com a Vigilância de Saúde devem ser consideradas com um grande desafio para o próprio Sistema Único de Saúde, em todas as suas esferas de gestão. A ausência ou a insuficiência da integração dessas ações provocam dificuldades na identificação dos elementos que exercem a determinação sobre o processo de saúde e doença. E o efetivo controle de doença lhe agrava os prioritários, tornando distante a possibilidade de alocar o princípio da integridade. Ou seja, a Vigilância Sanitária não consegue se integrar ou se fazer presente dentro das ações do Sistema Único de Saúde e, com isso, não está colaborando com o processo da qualidade e a segurança de saúde dessa população. Se eu pensar isso como ações integradas como um desafio, na primeira Conferência Nacional de Vigilância Sanitária que ocorreu em 2001, esses princípios, esses desafios já foram elencados. O que foi constatado na ocasião? O princípio da universalidade. A cobertura das ações de Vigilância Sanitária já se encontrava desigual. Eu não tenho a Vigilância Sanitária atuando em todo o território nacional, muitas das vezes. A integridade, a Vigilância Sanitária, se forma desassociada, ela, às vezes, é fragmentada dentro do próprio Sistema Único de Saúde. Não tenho articulação, inclusive, entre os próprios órgãos de Vigilância Sanitária, sejam as estaduais, municipais e até, às vezes, com a própria Anvisa. O processo de descentralização é necessário identificar uma política de formas e diretrizes que promovam essa descentralização. E, muitas das vezes, ela não ocorre devido a um processo de organização deficiente, um financiamento inadequado, a necessidade de capacitação desses recursos humanos, entre outros aspectos. E a participação popular e o controle social. É limitado, muitas das vezes, o exercício desse controle social, até mesmo porque, muitas das vezes, o Vigilância Sanitária não participa dos conselhos de saúde. Não se faz presente. E aí, acaba que muitas das suas ações não fazem parte do próprio planejamento na área de saúde do seu território. Com o desafio, como fortalecer a gestão do sistema, fortalecer a gestão e promover a integração e a descentralização dessas ações de Vigilância Sanitária. Vimos que a atuação da Vigilância Sanitária ocorre de forma compartimentalizada. A atuação da Vigilância Sanitária atua de forma compartimentalizada e, muitas vezes, articulada com as demais ações do Sistema Único de Saúde. As ações de Vigilância Sanitária, muitas das vezes, associadas com as ações da Vigilância Biológica, Ambiental e até da Saúde do Trabalhador. E isso dificulta a sua efetividade das ações na proteção e promoção da saúde, que é o propósito da Vigilância Sanitária. Nesse contexto, se eu necessito mudar, atuar, trazer um novo modelo, atuar de maneira diferente, de forma integrada, há necessidade de uma nova regulação. Então, elaboração e a revisão dos códigos sanitários, de modo que amplie a participação dos entes federativos e possa prover uma forma mais integrada das ações de Vigilância Sanitária. Com o desafio da integração, eu, como eu disse, necessito de um novo modelo de ação de Vigilância Sanitária. Esse modelo de atuação deve estabelecer o mecanismo de integração intersectorial entre a Vigilância Sanitária e outras áreas. Promover a articulação em instâncias competentes da administração pública, entre outros, afim como mecanismos institucionais. Para isso, o que eu necessito? Como que eu consigo mudar esse modelo de modernizar a Vigilância Sanitária? Necessito ter identificado suas competências e atribuições, propor um modelo integrado de atuação da Vigilância Sanitária, estabelecer metas e cronograma para desenvolvimento das ações de Vigilância Sanitária e a realização de ações de prevenção da doença, proteção da saúde do trabalhador e do meio ambiente e outras voltadas para o desenvolvimento de tecnologias de bem-estar social. Outro desafio é conhecer o próprio território e promover as ações de descentralização. A utilização de conceitos como espaço e território permitiu disparar a transformação do modelo de atenção à saúde. Se eu conheço o meu território, se eu conheço quais são os estabelecimentos, serviços que estão prestados a essa população, eu posso conhecer seus riscos. Os usos e funções de cada, isso tem um perfil territorial. Eu identifico quem é o meu território, quais são as condições de acesso a esse serviço, que exposições e fatores de risco estão presentes. O conhecimento do território nas ações de Vigilância Sanitária permite a utilização de dados da epidemiologia, da avaliação de risco, para definição de que? De ações prioritárias. Vou atuar de maneira diferente, de forma muitas vezes preventiva, e aprimoro assim meu processo de planejamento e a melhoria na alocação de recursos e orientações da minha programação. Então, as ações de Vigilância Sanitária respondem situações de quê? De risco. Os riscos e danos à saúde são relacionados ao consumo de produtos, tecnologias e serviços, que podem ser decorrentes de defeitos ou falhas, seja no processo de fabricação, seja falhas no diagnóstico, inadequação de prescrições. Então, quando eu vou avaliar o impacto dessas ações de Vigilância Sanitária, de modo a prevenir, a minimizar o risco, intervir o risco, o que eu devo estar trabalhando? O que eu devo caracterizar? O mapa e perfil de saúde, abrangimento do seu respectivo território, identificar e quantificar os diferentes tipos de estabelecimentos, fabríguez e serviços, propor um plano sistemático de monitoramento da qualidade das ações a serem realizadas, elaborar indicadores, monitoramento e avaliação da fiscalização, identificar pontos críticos e propor ações estratégicas e melhorias no meu processo de trabalho. Quais são as perspectivas para a integração da Vigilância Sanitária? Bom, se eu conheço o meu território, adoto um novo modelo integrado com o planejamento e descentralização das ações e prioridade dessas ações de Vigilância Sanitária, visando minimizar o risco de ocorrência, de modo que eu posso melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem no meu território, eu busco modernizar as práticas de atuação da Vigilância Sanitária. Eu viso alinhar as mudanças sociais, econômicas e tecnológicas no campo da saúde, incorporando e atualizando os novos conceitos, novos objetos de controle sanitário. Para isso, aprimorar os processos de trabalho de Vigilância Sanitária com a adoção de métodos e ferramentas baseados principalmente no sistema de gestão da qualidade e no gerenciamento de risco sanitário. O que queremos, então? Quais são os princípios e diretrizes que nós gostaríamos que todos pudessem adotar? Os entes que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária pudessem adotar? É a competência e atribuições do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, o conhecimento do território e descentralização das ações de Vigilância Sanitária, o planejamento da saúde e organização das suas ações, a utilização de ferramentas para a gestão do risco sanitário, instrumentos para a gestão da qualidade, melhoria dos seus processos de trabalho, a gestão da informação e do conhecimento de saúde, porque sem informação hoje eu não posso fazer mais Vigilância Sanitária, já que eu tenho que identificar os riscos, e o financiamento como forma de incentivo à atuação da Vigilância Sanitária. Como é que eu posso promover esse fortalecimento? Nós buscamos através de promoção de ações estratégicas que são oferecidas ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Essa reunião, esse encontro, é um dos exemplos das ações estratégicas que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária está adotando para melhorar e ampliar essa discussão, de incorporar esses novos modos de atuação e promover as ações integradas da Vigilância Sanitária com as demais atividades de saúde. Lembrando que, dentro do planejamento estratégico da Anvisa, temos lá que fortalecer as ações de coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Isso faz parte do planejamento estratégico da Anvisa, de 2020 e 2023, que é o fortalecimento da integração das ações do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Através de um modelo integrado dessas ações, oferecemos para vocês um portfólio para a gestão do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Esse portfólio de instrumentos, métodos e padrões que são oferecidos ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária são baseados. Temos ali como base um modelo, uma modernização e harmonização das práticas de atuação no processo de regulação e controle sanitário, o aperfeiçoamento da gestão e do planejamento, com a priorização da atuação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, promover a gestão da informação e a troca de informações e do conhecimento, e promover a educação em vigilância sanitária. Atualmente, nós oferecemos projetos, e muitos de vocês já participam desses projetos, na qual eles se integram e visam alcançar esse fortalecimento, essa melhoria da atuação da vigilância sanitária de forma integrada. O projeto de código sanitário visa modernizar os regulamentos desses órgãos de vigilância sanitária e da saúde daquele território. E, através de um sistema de gestão da qualidade, eu posso mapear, melhorar meus processos de trabalho de modo a atender requisitos e padrões, sejam eles tanto legais quanto nacionais e internacionais, buscando o reconhecimento, a confiança desse processo de trabalho junto aos outros órgãos e outras entidades. A institucionalização de práticas avaliativas melhora, visam a eficiência dessas políticas. Elas estão, essas ações estão sendo efetivas, eu realmente reduzo os agravos e saúde das pessoas que estão no meu território. A priorização da atuação da vigilância sanitária baseada no gerenciamento de risco visa mudar o processo, dar mais dinamismo e agilidade às ações em resposta da vigilância sanitária. E educação e vigilância sanitária na formação e na qualificação desses profissionais e de todas as partes envolvidas no processo de trabalho. E um conjunto mínimo de dados garantir a gestão da informação e o fluxo de conhecimento, o fluxo de dados e de informação para a melhoria do meu processo de trabalho. E, através do modelo de financiamento, eu posso incentivar a mudança, a prática e a integração dessas ações de vigilância sanitária. Bom, qual o plano de trabalho que nós estamos querendo desenvolver ao longo desse ano de 2023, que foi acordado em reuniões no ano passado com os representantes do CONAS e CONASEMS? É promover, com os estados, distritos, federais e municípios, uma ampla discussão e a promoção da adoção de instrumentos e procedimentos para a melhoria da gestão, do planejamento e a priorização na execução das ações sanitárias baseadas nos requisitos do sistema de gestão da qualidade e do gerenciamento de risco sanitário. Quais ser os resultados que esperamos alcançar ao longo desses anos, desse ciclo, dessa discussão, da implementação, da melhoria dos processos de trabalho? É a adoção de requisitos e práticas do sistema de gestão da qualidade, a harmonização e padronização e modernização das práticas e ações de controle e monitoramento sanitário de produtos e serviços, a promoção de ações de pós-mercado para melhoria da qualidade e segurança dos produtos e a capacitação e qualificação dos profissionais que atuam no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. O que é o sistema de gestão da qualidade? Nós buscamos, através desse projeto, a melhoria da gestão e planejamento da atuação da vigilância sanitária, conhecer esses processos, adotar padrões para que eu possa satisfazer, ter melhor consistência no meu processo de trabalho. Mas o que é o sistema de gestão da qualidade? A ABNT diz que para conduzir e operar sucesso de uma organização é necessário dirigir e controlar de maneira transparente e sistemática. Então, a implementação e manutenção do sistema de gestão é construído para melhorar continuamente o meu desempenho. mas ele vai estar considerando o que? Requisitos e padrões que satisfazem todas as partes interessadas. Então, o que é qualidade? O que nós chamamos de qualidade hoje é um conjunto de características de inerência a um objeto, a um processo de trabalho que satisfaz a requisitos. No caso da vigilância sanitária, eu tenho que satisfazer requisitos o seu processo de trabalho, as suas resultados atendem à necessidade das suas partes interessadas, a padrões legais, a requisitos legais, a padrões nacionais e internacionais. E é isso que buscamos atender à qualidade. Então, o sistema de gestão da qualidade de modo a garantir que o produto e serviço de uma agência reguladora, quem está dizendo isso é a OMS através dos seus procedimentos, diz que para atender a ter um sistema de gestão da qualidade, uma agência reguladora tem que cumprir consistentemente padrões regulatórios, estatutários, que atendam às expectativas do cliente e dos próprios cidadãos. Então, a adoção do sistema de gestão da qualidade pelos órgãos de vigilância sanitária oferece uma oportunidade de aumentar a satisfação do cliente e do cidadão, abordar riscos associados ao contexto e as oportunidades de melhoria contínua, demonstrando, conformidade a esses requisitos. Está certo? E de modo que ao atender esses requisitos legais e padrões nacionais e internacionais, eu garanto a qualidade e a segurança eficaz desses produtos que são ofertados, produtos e serviços, tecnologias que são ofertados à população. Bom, no RDC 560 de 2021, que fala da organização e da execução das ações de vigilância sanitária no âmbito do SNVS, está descrito lá que a ferramenta de gestão da qualidade é utilizada para a melhoria da atuação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, pois prima pelo quê? Pela harmonização e padronização dos processos de trabalho, subsidiando a qualificação das ações de vigilância sanitária de modo a contribuir com maior eficácia e eficiência e efetividade dessas ações, preferindo que minimizando o risco. Por que a adoção, então, do Sistema de Gestão da Qualidade no SNVS? Se eu vou padronizar, harmonizar as condutas a partir de requisitos e padrões, requisitos legais, padrões nacionais e internacionais, para que isso? Eu conhecendo o meu processo e adotando essas práticas harmonizadas, eu tenho uma melhoria e eficiência nos meus processos de trabalho. Se eu tenho uma melhoria do meu processo de trabalho que atende a esses padrões nacionais, a requisitos legais e satisfazem as partes interessadas, seja o setor regulado, seja a própria sociedade, eu tenho um reconhecimento e uma confiança regulatória de modo que todo esse meu processo de trabalho, desde o processo de licenciamento, inspeção, de fiscalização, do meu processo administrativo sanitário, ele passa a ser reconhecido, de modo que eu garanto a segurança e oferta desse produto. E, desse modo, tudo que é feito, se todos se adotarem a esses padrões e reconhecimento do meu processo de trabalho, me traz mais confiança, mais segurança. e onde que aparece o gerenciamento de risco sanitário? Lembre-se que nós temos que minimizar o risco, intervir no risco. Para isso, eu tenho que identificar o que é o risco, o que é risco para o seu território. Hoje, nós temos a Lei 13.874, de 2019, que fala sobre a Lei de Liberdade Econômica, e aí considera os atos públicos para a liberação. Temos a licença, autorização, concessão, inscrição, permissão. Então, todos esses existem e eles têm que ser simplificados, considerando o seu grau de risco. E o Decreto 10.178, bem como todas as normativas hoje vigentes, ele fala da necessidade do órgão em identificar o risco ou o grau de risco das atividades econômicas que estão no seu território. Então, você tem o nível risco 1, de baixo risco, são atividades que hoje não necessitam de licença ou autorização de funcionamento. As atividades de nível 2 são atividades que têm a licença automática, e as atividades de nível 3, que são consideradas de alto risco e essas necessitam de inspeção prévia ou licença inicial com inspeção prévia para antes do exercício das suas atividades. Mas o que é o risco sanitário? Uma das definições da referência que nós utilizamos é entendermos que o risco sanitário é a possibilidade de uma atividade ou serviço ou substância de produzir efeitos nocivos ou danos prejudiciais à saúde. Então, observe o elemento potencial de dano. É a possibilidade de um perigo ou de uma falha causar um evento adverso. Quais são os riscos que você tem no uso de produtos e serviços? Eles podem ser decorrentes de presença de micro-organismo, uso de substâncias perigosas, inflamáveis, tóxicos, a exposição, a falta de higiene ou até a falha de produtos. Então, o papel da Vigilância Sanitária é fundamental para a prevenção e investigação desses riscos. Esses riscos podem ser também decorrentes ao consumo de produtos com a presença de falhas de fabricação, falhas de diagnóstico. Então, com a intensa circulação de mercadorias, o risco da saúde relativo ao consumo ocorre de escala ampliada agora. Hoje, com um clique, eu consigo, não tenho mais o queijo ou o bolo ou a farinha, em uma pequena feira do bairro. Hoje, com um clique, em 24 horas, esse produto pode estar presente em qualquer lugar do país ou até do mundo. Para isso, como definir o gerenciamento de risco? Eu tenho que definir o gerenciamento de risco com uma aplicação sistemática e construindo um conjunto de procedimentos e condutas e recursos com vistas à análise qualitativa e quantitativa de potenciais eventos adversos ou danosos, que podem afetar a segurança sanitária. Para isso, eu tenho que identificar, avaliar e propor medidas apropriadas à minimização do risco. Para isso, eu tenho que mudar o conceito da classificação de risco. Então, uma proposta nova de classificação de risco é simplesmente dizer quais são as atividades que são objetos de licença ou licença automática ou simplesmente licença prévia ou inspeção prévia. é pensar em identificar que atividades econômicas que têm baixa possibilidade de uso ou exposição de um produto que possam causar consequências adversas, isso é uma para nível 1 ou baixo risco, para de médio risco, risco 2, situações em que aquela atividade econômica é a possibilidade que o uso ou exposição de um produto ou serviço pode causar um evento danoso, mesmo que ocorra um evento danoso, ele é revessível, ele é temporário e eu tenho um tratamento adequado, eu tenho formas de remediar e o alto risco, esse sim, em nível 3, seria situação de alta possibilidade que o uso ou exposição de um produto ou serviço possa se causar um evento danoso acarretando uma morte ou uma ameaça e que possam ocorrer danos permanentes ou que a forma de mitigação ou de tratamento seja altamente muito custoso. Então, para eu adotar um gerenciamento de risco, primeiro, necessito identificar que atividades econômicas são sujeitas ao controle sanitário. Uma vez identificadas essas atividades, propor uma análise de risco, a identificação desses riscos através de fatores como natureza, finalidade desses produtos e serviços, o grau de complexidade, mas principalmente o grau de exposição. É diferente de eu vender um bolo para cinco ou três pessoas do que vender em uma feira ou em um grande evento. O número de exposição é muito maior. Então, eu posso ter produtos e atividades que sejam consideradas de baixo risco, com baixa possibilidade, mas que, devido ao seu grau de exposição e à vulnerabilidade no território, ter um grande risco de ocorrer um problema ou um evento adverso. Desse modo, eu posso fazer a classificação do risco. Aquela atividade relacionada ao grau ou dano ou impacto que ela pode causar. E, a partir daí, defino a priorização dos riscos. Então, se eu tenho uma classificação do risco, eu vou considerar a atuação da vigilância sanitária nas atividades que apresentam maior perigo à saúde e maior possibilidade de ocorrência de eventos danosos naquele território. Para isso, eu elaboro o plano de ação. Quais são as suas ações de modo a remediar? Então, se eu tenho lá categorias de atividades que você, no seu território, considera de risco maior, de risco 3, eu não quero que ocorra um dano. Então, qual é a forma de prevenir ou intervir na possibilidade de ocorrência de dano? Que ações eu vou adotar para que modo que aquela atividade considerada de maior risco possa ser minimizada? Para isso, identificar os riscos à saúde, o grau de avabilidade, identificar a descrição de regulamentos, procedimentos que definem o gerenciamento de risco, de modo que eu posso mesurar qual é a informação. Eu preciso de informação. Para eu poder fazer a classificação de risco, eu preciso de informação sobre a exposição desse produto, sobre a ocorrência de possibilidade de danos. Identificação de documentos, procedimentos para definição do meu gerenciamento de risco, identificação dos tipos de empresas, estabelecimento de serviços de maior grau de risco e a descrição de empresas, estabelecimentos que atendem a critérios para priorização. Para isso, adoção de uma matriz de risco. Então, quando eu vou falar de uma matriz de risco, eu vou fazer a combinação da possibilidade de ocorrer o dano com o impacto, está certo? Que possa causar aquela atividade econômica que aquele produto ou serviço pode impactar na saúde. Então, se vocês, a partir do final, que fazerem a classificação de risco e colocarem uma matriz, você tem que propor ações na qual aquelas atividades consideradas de maior risco sejam minimizadas, atendem a um risco menor. Então, seus planos de ações visam a minimizar a ocorrência de eventos que, quando ocorram, mesmo que sejam muito baixas, elas sejam controladas, elas sejam minimizadas. O que você busca? O que nós buscamos? A segurança. Então, trabalhar sistema de gestão da qualidade e a minimização do risco promovem esse grau de segurança. Então, para eu diminuir o risco dos meus processos, da atuação da oferta de produtos e serviços, eu tenho que atuar na prevenção e controle desses potenciais riscos. E o aumento da qualidade é atender a esses requisitos, a esses padrões e referências. Então, se eu tenho uma conformidade com os requisitos legais e as necessidades dos meus processos de trabalho, das partes interessadas, eu tenho uma melhor qualidade, tenho maior confiança. Para isso, eu necessito mapear os meus processos, melhorar o meu planejamento, padronizar e harmonizar as condutas, prover controle e execução do planejamento, fazer a gestão da informação, avaliar o desempenho e propor planos de melhoria. Então, se eu adoto um sistema de gestão da qualidade aliado ao gerenciamento de risco, estou promovendo a segurança, diminuindo o risco, aumentando a qualidade. O conhecimento e a padronização dos meus processos, com a redução dos riscos, melhora o atendimento dos requisitos da qualidade e, portanto, assegura uma oferta de produtos e serviços mais seguros. O que queremos com isso? Trazer valor à sociedade, dar valor, gerar valor aos nossos processos de trabalho, a partir da melhoria do processo de gestão e efetividade dessas ações de vigilância sanitária. Bom, agradeço a participação de todos aqui, espero que estejam satisfeitos com essa apresentação. Maiores informações sobre os instrumentos de melhoria da gestão e da informação e do planejamento da atuação da vigilância sanitária, vocês podem acessar na página da SNVS, que está no portal da Anvisa, vocês podem escanear o QR Code e ali acessar essas informações. Agradeço a participação de todos, até breve. Olá. Olá, gente. Estamos de volta, vamos para uma segunda apresentação, Cláudio. Antes de tudo, as pessoas estão reclamando do som, mas para mim está tranquilo aqui. Peço que as pessoas se tiverem algum problema de acesso que saiam e retornem, tá bom? Bom, só para explicar a programação, muitos aqui já receberam a programação, nós vamos fazer uma apresentação da parte da SNVS, partimos para uns 15 minutos de bate-papo e depois partimos para seguir na programação com a gelagem. Seguindo agora a nossa programação, vou pedir a apresentação do vídeo do Cláudio, por favor, das ações sobre a educação e vigilância sanitária e as ações que promovem a melhoria. Por favor. Oi, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Cláudio Lishizawa, eu sou coordenador da SEABES. eu sou farmacêutico e a SEABES é a coordenação estratégica de ações em vigilância sanitária. É uma das coordenações da assessoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Pouco sobre as ações estratégicas da coordenação. Então, uma das ações estratégicas importantes é a atuação na educação em vigilância sanitária para crianças. A portaria 967 de outubro de 2022 estabeleceu o projeto Anviseduc para ações educativas de vigilância sanitária na rede de ensino básica. Diretrizes, objetivos e outras providências. Uma coisa importante é que no seu artigo primeiro, parágrafo segundo, estabeleceu que se trata de um projeto permanente. O objetivo do projeto Anviseduc é levar conhecimento de vigilância sanitária nas escolas da rede pública de ensino para educação básica, que compreende o ensino fundamental, o ensino médio e a pré-escola. E a estratégia é que esse conteúdo seja desenvolvido na parte diversificada do currículo. Então, já existe esse espaço curricular e as escolas elas têm a oportunidade de utilizar esse espaço para preencher com o conteúdo da vigilância sanitária. esse projeto está na sua etapa piloto e nessa fase estamos desenvolvendo material paradidático em cartilhas, manual do professor e conteúdo em áudio com podcast. A ideia é ter um material com abordagem inclusiva que atenda tanto os alunos do ensino regular quanto do ensino especial. Adotar a metodologia ativa, trazer situações reais do dia a dia para a comunidade escolar questões de vigilância sanitária que podem afetar a saúde da população por meio do consumo de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária. E também a gente pretende atingir a comunidade escolar e a sociedade por meio de parcerias e o treinamento de professores. Vale salientar também que nesse projeto é muito importante a participação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e as Vigilâncias Municipais Estaduais para que disseminem esse conteúdo de vigilância sanitária nas suas regiões para as escolas. Agora, já passando para capacitação e educação permanente agora de adultos para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, nós temos a perspectiva de institucionalização do Plano Diretor de Educação Permanente para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, aqui nós temos à esquerda o QR Code, no qual tem um formulário em que os entes do sistema podem demandar para a Anvisa as necessidades de capacitação. Então, essas necessidades de capacitação se encaixarão num planejamento de médio e longo prazo, possibilitando acompanhamento e monitoramento e tendo esse fluxo também de feedback sobre o resultado da ação. Então, com isso se estabelece um fluxo de recebimento e encaminhamento das demandas de capacitação e com base nesses dados também nós poderemos levantar um diagnóstico situacional das capacidades de desenvolvimento das atividades de vigilância sanitária. E para isso nós também teremos uma articulação e estabelecimento de parcerias para a promoção de eventos que tenham uma maior capilaridade nacional. Um pouco sobre atuações em emergências em saúde. Nossa coordenação participa do Centro de Operações de Emergências em Arbovirose atualmente. Então, nós temos articulação externa com o Ministério da Saúde e outros órgãos e internamente nós temos articulação com todas as áreas. Nós também recebemos rumores, avaliamos, fazemos articulação interna e externa, acompanhamento, apoio e investigação dos casos e também fazemos a vigilância ativa. Em todos esses processos nós envolvemos e contatamos as vigilâncias municipais e estaduais com alertas, comunicação de notas técnicas e também atualização sobre o número de casos e outras situações para uniformização de procedimentos também. Agora, sobre o plano de ação da vigilância sanitária em resistência aos antimicrobianos, é uma questão que perpassa todas essas outras questões que eu falei anteriormente. A questão da resistência antimicrobiana é uma das dez maiores ameaças à saúde pública, de acordo com a Organização Mundial da Saúde e as ações estratégicas envolvem ações de transformação de hábitos da população, ações de governo envolvem vários setores da economia e de serviços. Então, a gente, nessas ações de educação para a população, nós incluímos esse tema em uma das cartilhas para a educação básica no projeto Amis Educa A abordagem da Saúde Única que envolve a saúde animal e também meio ambiente. Nós fazemos parte também do grupo de trabalho interinstitucional. Esse plano de ação, ele envolve articulação interna com o gabinete do diretor presidente, assessoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, área de assuntos internacionais daqui da Anvisa, assessoria de comunicação, a GGCIP, GGTIM, GGTS, GGMED, GGAR, GELAS de laboratórios, GGFIS de fiscalização e inspeção, GGMOM de monitoramento e é coordenado pela ASNVS. Então, nesses processos todos, tanto de educação básica para a população e também nos planos de capacitação, nós inserimos essa ação, várias ações de capacitação em combate à resistência antimicrobiana na articulação com as vigilâncias estaduais e municipais. Exige também um planejamento futuro para o próximo período dentro do planejamento estratégico de várias ações transversais para combate à resistência antimicrobiana. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos. Antes de ir para a última apresentação da SNVS, peço para que todos já possam ver na aba superior do time, vocês vão encontrar um negócio escrito PIR, Pergunta e Resposta. As pessoas que não são listadas como apresentadores, são como convidados, por favor, acessem, cliquem aí nesse ícone e façam suas perguntas, que depois dessa apresentação nós vamos abrir para perguntas e respostas em torno de 15 minutos, tirar algumas dúvidas de vocês, dos senhores e das senhoras, para a gente depois ter a apresentação da gelagem. Por favor, a última apresentação do conjunto mínimo de dados, que é uma proposta nossa para a gestão da informação. Muito obrigado. Boa tarde, mais uma vez. Agora vamos falar um pouco do conjunto mínimo de dados para a vigilância sanitária. por que que necessitamos organizar, integrar e disponibilizar dados produzidos para a vigilância sanitária no âmbito do SNBS? A gestão da informação é promodial e estratégico para a atuação e melhoria da vigilância sanitária. Bom, primeiro um breve histórico da gestão da informação no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Lembrando que compete a União no âmbito do SNBS manter um sistema de informação e isso em cooperação com os estados, os estados federais e municípios. Lembrando que o registro das informações estratégicas estão no âmbito do sistema de informação da assistência do próprio SUS. E o modelo de dados foi sempre focado em procedimentos, na tabela de procedimentos do medicamento. e isso é o histórico, como é que foi formada a gestão na vigilância sanitária, ela basicamente copiou do que se ia trabalhando na tabela de procedimentos. A tentativa de disseminação, de criar um sistema em vigilância sanitária, isso inicia-se com a criação do Sinavisa, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E aí, a primeira tentativa de criar um sistema e a inviabilidade do desenvolvimento desse sistema de informação e hoje nós temos um foco de definição de informação de estratégia sendo compartilhadas pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária desde a portaria, como prevê a portaria 1996 de 2016. Qual é a situação atual que nós temos na gestão da informação? Hoje, temos vários sistemas de base nacional, temos aí o Motivisa, Vigimédia, SNGPC, muitos sistemas desenvolvidos pelos próprios estados e municípios, mas há uma demanda da Anvisa junto aos estados e municípios também feita por preenchimento de planilhas e documentos, formulários eletrônicos. Então, eu tenho uma gama de sistemas na VISA, Notivisa, Vigimédia, formulários eletrônicos. Observem que grandes dados e fragmentados, todos eles muitas vezes não integrados. E com isso, uma disseminação de dados, muitos painéis analíticos produzidos pela própria Anvisa e, como já foi relatado, uma grande dificuldade de acesso à base de dados nacionais por parte dos próprios estados e municípios. O que iremos propor, então? O que acontece desde 2016? É propor um conjunto mínimo de dados em vigilância sanitária. É um novo modelo operacional para que todos possam ter acesso a uma grande base de dados e essa base de dados ser compartilhada com todos os entes do SNVS. Então, o conjunto mínimo de dados é um conjunto essencial estratégico de informações que possibilite o planejamento, a orçamentação, a gestão e avaliação e controle dessas atividades de vigilância sanitária. E ele vai estar baseado no registro de situação sanitária. Então, para eu ter esses dados, eu necessito estar trabalhando o compartilhamento de informações da situação sanitária de estabelecimentos, produtos e serviços. Isso é obtido a partir do processo de vigilância sanitária, que é as informações de uso interno de cada unidade, de modo que dá apoio aos fiscais, inspetores, especialistas nas execuções das suas atividades. Bom, como esse novo modelo se estrutura? Ele busca refletir a estratégia da vigilância sanitária e da melhoria dos seus processos e na gestão dessa informação, de modo que eu posso a planejar, a agir, a medir o meu desempenho e progressão desse meu processo de trabalho. O conjunto mínimo de dados de vigilância sanitária, ele foi pensado em sete conjuntos e 24 dados. Esses conjuntos estão lá com relação à identificação do estabelecimento, produtos, serviços de saúde, unidades de vigilância sanitária, agentes que atuam em vigilância sanitária, o módulo de intervenção e os procedimentos que são adotados. Todos esses conjuntos de dados são de responsabilidade das vigilâncias sanitárias. então, para eu poder montar esse conjunto de dados, eu necessito ter um ciclo de informações, de gestão integrada dessas informações para a tomada da minha decisão. Então, eu necessito ter uma gestão documental, uma gestão de processos, uma gestão de projetos, uma gestão organizacional, uma gestão das estratégias para obter resultados. Como você vai buscar essas informações? Então, eu necessito saber qual é a necessidade de informação para a vigilância sanitária. Como eu planejo, que dados são esses e como eu coleto esses dados? Uma vez coletados os dados, identifico as fontes de coleta desses dados, como se dará o processamento, o armazenamento dessa informação? Em que banco de dados, base de dados eles estão estruturados? Como será feito o modelo desses dados? E a partir disso, eu posso trabalhar uma análise, validação dessa informação e principalmente o que? A disseminação. Como que é o fluxo de dados e eu dissemino essa informação para que ela possa subsidiar uma tomada de decisão em tempo oportuno. E a partir dali, como se fosse um ciclo de PDCA, de melhoria contínua, eu avalio o meu processo de trabalho com os dados, eu crio indicadores que eu posso verificar novamente outras necessidades de informação, outras fontes de dados, outras melhorias do meu processo. Então, a gestão da informação, ela está trabalhada na institucionalização do CMD, no aprimoramento da governança, na estruturação do núcleo de inteligências através da construção de painéis analíticos, o desenvolvimento de competência desses profissionais que atuam na vigilância sanitária e, por fim, a automatização do processo de trabalho da vigilância sanitária. Queremos que a vigilância sanitária saia do papel e entre na nuvem. Para isso, eu necessito identificar e processar mais uma vez a necessidade da informação, planejar a coleta e tratamento de dados, analisar e validar e disponibilizar os dados em painéis analíticos. como que eu pretendo estruturar isso? Como vai ser feita a implantação? Muitos de vocês participam e vêm participando dessa consulta, já que esse processo de implantação está sendo feito de maneira conjunta com os entes do SNVR. Totalmente, nós trabalhamos com os 27 estados e as 26 capitais, juntamente com os órgãos de vigilância sanitária e os COSEMES de cada uma das regiões. E aí, estamos trabalhando um catálogo de questões gerenciais. Então, os dados vão ser obtidos através de um método baseado nas questões gerenciais, através disso, um banco de dados, de conjuntos de dimensões e parte de conceitos que nós chamamos de tesão. Tudo isso para identificar e representar a necessidade dessa informação. A partir disso, conhecendo quais são as dimensões, quais são os dados que necessito coletar para responder a uma questão gerencial, eu posso definir as fontes de dados, preparar os painéis analíticos e criar as estratégias para a disseminação dessa informação. Bom, mas o que é o catálogo de questões gerenciais? São as perguntas que eu necessito, quais são as questões que eu preciso responder para atender a essa ação estratégica que eu preciso adotar, a minha tomada de decisão. Para isso, eu preciso definir, harmonizar alguns conceitos, como agente de vigilância sanitária, arrecadação, intervenção, notificação, unidade de vigilância sanitária. Como que eu construo, então, essa questão gerencial que vai nortear o meu conjunto mínimo de dados? Ele apresenta uma grandeza e o objeto a que se refere. E, a partir daí, eu defino as minhas dimensões e seus respectivos grãos. Exemplo, qual é a quantidade de notificações de produtos sujeitos à vigilância sanitária? Observe que, então, eu estou trabalhando qual é a grandeza, o que eu quero medir e qual é o objeto que eu quero pedir, a que me interessa. Então, notificações é o meu conjunto, é o meu conjunto que eu defini como conjunto mínimo de dados. E, a partir disso, as dimensões, períodos de tempo, produto, unidade, eles vão definir as dimensões para responder a essa minha pergunta. Então, qual é a quantidade de notificações que eu teve no ano de medicamentos na Bahia? São perguntas que eu posso fazer e, a partir dessas perguntas, dessa combinação, eu posso ter respostas que possam orientar, informações que vão orientar a minha tomada de decisão ou meu planejamento. Então, uma visão representa uma faceta da questão gerencial. Então, qual é a quantidade de notificações de produtos à vigilância sanitária no ano de 2020 de medicamentos que foram notificados no Amazonas? Então, eu posso medir a quantidade de notificações nos últimos três meses, eu posso medir a quantidade de notificações de produtos no ano de 2022 no Rio de Janeiro. Observe que eu posso fazer diferentes tipos de combinações e obter diferentes tipos de resultados que vão nortear a minha tomada de decisão e o meu planejamento. Mas, para isso, eu preciso definir conceitos. E aí vem a necessidade de definir grosários, nacionais, tesouros, ontologias, que é a definição desses termos. O que vai ser notificação? O que é uma intervenção? O que significa porte de empresa? São importantes para a organização e a padronização da minha gestão, da minha informação. a questão gerenciais e a identificação de fontes. Então, para fazer meu processo, para eu poder responder a essas questões gerenciais, eu necessito identificar que dados eu necessito. Foi aí, a partir das questões, eu identifico os dados, o meu conjunto de dados, mas eu preciso identificar a fonte onde consigo obter, coletar esses dados. Então, eu preciso identificar essa fonte de informação para responder a questões gerenciais, qual é a localização, quais são as fontes, a forma de acesso, qual é a análise da qualidade, integridade desse dado, a completude desse dado e a frequência que é atualizado desse dado. Então, exemplo, a questão gerencial 1, qual é a quantidade de agentes de vigilância sanitária? Onde que eu posso obter? Qual é a fonte de dados que eu posso obter para responder essa questão? e a quem eu vou atender? Então, a vigilância de Curitiba, para responder essa questão gerencial, ela utiliza dados do CNET, do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde e também de planilhas eletrônicas, de capacitação, vínculo empregatício e assim ela responde o número de agentes, de profissionais que atuam na sua vigilância sanitária. A partir dessa coleta de dados, dessas informações, observe que eu posso ter um cenário arquitetal. eu não tenho mais a construção de sistemas, um único, um grande ensinavisa que eu vou ter todas as informações. Não, eu posso ter a partir do conjunto de dados e eu saber identificar aonde estão essas fontes primárias de dados através de aplicativos, instrumentos de mineração de dados, e aí tem vários no mercado, eu posso obter a partir dessas questões qual é a fonte, qual é a estrutura de dados para responder aquela pergunta gerencial. Eu posso ter interface para um grande banco de dados na qual eu posso obter quais são as dimensões, quais são os dados e aonde que eu coleto esses dados e através de analíticos como Power BI e outros, criar painéis para a minha disseminação e fazer a gestão da informação e a partir desta informação tomar a decisão. Bom, para isso, quais são os próximos passos? Então, entendemos nós que o conjunto de mineração de dados é altamente estratégico para uma mudança e a melhoria do processo de trabalho e, como já vimos falando, no desafio de integrar e universalizar e universalizar a vigilância sanitária em todo o território. Para isso, para ser uma ação estratégica, eu tenho que integrar ele à Rede Nacional de Dados e Saúde, a NDS. Para isso, é preciso pautar o conjunto mínimo de dados no Comitê Gestor da Estratégia de Saúde Digital para padronizar, identificar, organizar esses dados. Também dar seguimento a esse debate, mostrar a estratégia do conjunto mínimo de dados e a sua estrutura de dados junto ao GT de informática, informação informática e também levar essa ação estratégica ao plenário da CIT e pactuar principalmente um modelo de dados que vão ser utilizados para a vigilância sanitária. Então, alinhar uma programação, nós vamos dar continuidade nesse ano de 2023-2024, a programação ainda de oficinas de forma tripartista junto com a Anvisa dos Estados e Municípios para discutir a gestão da informação e definir uma estratégia para a sua disseminação. Bom, agradeço a participação de todos e estaremos à disposição para as dúvidas. Muito obrigado. Muito bom, gente. Muito bem, muito bem. essa é a nossa fala inicial da assessoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, buscando trazer instrumentos para a melhoria da nossa atuação. Então, a partir de instrumentos como o Sistema de Gestão da Qualidade, o conjunto mínimo, a gestão da informação através do conjunto mínimo de dados e ações de educação e capacitação, a gente tenta, de alguma maneira, trazer para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária instrumentos que possam ser utilizados por vocês, gestores e todos os demais profissionais para universalizar e integrar essa vigilância sanitária ao SUS. Como muitas vezes reclamam, a vigilância sanitária não aparece no plano. Quando é que eu? Já tem que se fazer presente nos fóruns, fazer presente. Como é que eu posso fazer isso? Se eu mostrar que as minhas ações estão realmente melhorando a qualidade de vida das pessoas e não simplesmente numerando o número de processos, o número de licenças que eu dou em cinco dias ou que são automáticas. Eu sei que isso é importante às vezes para o setor regulado, mas eu tenho que pensar na qualidade, no reconhecimento e na confiança que o meu órgão traz para os demais entes do Sistema Único de Saúde. Bom, gente, está eu e o Cláudio aqui presente, a Maria Cecília, você também está presente, pode ligar o seu som e a sua imagem, caso o Jackson também está aqui presente. Sejam todos bem-vindos. Quem mais tem acesso? Jackson, você está com acesso? Acho que não, né? Maricília, por favor, pode dar a palavra aí, se quiser fazer algum comentário, enquanto eu vejo aqui o chat. Por favor, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Eu deixei uma pergunta aí para o Cláudio, na sessão de perguntas e respostas. Porque me chamou atenção o fato de ele ter já marcado uma qualificação para um planejamento estratégico de intervenção na resistência bacteriana. E aí eu provoquei, para variar, certo? dizendo, mas não vamos fazer um planejamento, uma qualificação em planejamento estratégico para todo o sistema, para que a gente possa, de alguma forma, ter a possibilidade de fazermos intervenções eficazes em todo o país ou em algumas regiões ou mesmo em até alguma região de saúde para a gente divulgar e para tornar mais simples essa possibilidade de planejar. O planejamento eu entendo como uma obrigação de todo gestor de vigilância sanitária, quer seja municipal, estadual ou federal. Nós precisamos ter respostas e resultados para apresentar para a população no final de cada ano, no final de cada gestão, nos quatro anos que normalmente fica um diretor de vigilância sanitária tomando conta disso. E ainda sinto que existem muitos preconceitos contra o planejamento. Sugiro ao Cláudio que pense sobre isso. Muito bem, Cláudio. Por favor, está aí a pergunta. O planejamento estratégico será a forma segmentada? Como é que você pensa a resistência bacteriana? Cláudio, por favor. Boa tarde. Então, a ideia é incentivar realmente o desenvolvimento do planejamento de forma segmentada e considerando que é uma das dez questões de maior impacto à saúde mundial, de acordo com a OMS, esse é um tema que é importante de ser pensado em ações da vigilância sanitária para prevenir que novas pandemias surjam, inclusive. Sem dúvida, Cláudio. Eu concordo plenamente com esse planejamento e com a qualificação que vocês pretendem. É que eu acho que podia ter um também de forma geral para exercício da gestão, seria mais um. Perfeito. Inclusive, é a pergunta da Carlicéia aqui do Pará. Tá, Carlicéia? Seja bem-vinda. Ela coloca aqui, ela não está no PIR, ela colocou no chat, Cláudio, da necessidade de a gente ampliar os cursos na plataforma AvaVisa. Isso realmente, o Cláudio está aqui, pode continuar aí, Cláudio, responder aí quais são as nossas ações com relação a isso. E com relação aos cursos de capacitação, tem encontro, né, Maria Célia, do que falou, dos cursos de formação não só de profissionais de inspeção, mas dos próprios gestores. E do direito sanitário, Carlicéia, eu posso dizer o seguinte, é uma coisa que está no nosso foco, infelizmente, não foi possível fazer um curso EAD, um curso de especialização em direito sanitário, a gente não conseguiu esse termo de referência com a Fiocruz nesse último ano. Esperamos que no próximo ano a gente consiga fazer esse curso da mesma maneira, que enquanto não tem isso, a gente tem lá o nosso, a nossa consultora na área de direito sanitário, que tem ajudado muito a ampliação e a divulgação das diretrizes para a elaboração do quadro sanitário, que está disponível no nosso portal, a gente vem fazendo muito dessa divulgação, né, e também colaborando. E esperamos que no próximo ano a gente possa ampliar esse processo de trabalho com a formação dos diretores e ter esse curso de direito sanitário da mesma maneira de ciência de dados. Sim, Cláudio, por favor, responde aí a pergunta da Carla. A ideia, realmente, é a gente fortalecer esse fluxo de comunicação, né, das vigilâncias estaduais e municipais sobre as necessidades de capacitação e na minha apresentação, né, que tinha aquele QR code lá, vocês até podem já encaminhar para a gente as informações sobre as necessidades para que a gente possa tomar conhecimento de uma maneira estruturada e promover esses cursos e inclusão na plataforma do AvaVisa. Muito bem. Obrigado, Cláudio. A pergunta aqui do Antônio Jorge, Antônio Jorge, seja bem-vindo, ele colocou aqui perguntas e respostas com relação ao financiamento das vigilâncias sanitárias, né, depois falar do CMD. Posso falar efetivamente do financiamento? Hoje, o que nós temos é a per capita, né, então, todos vocês recebem, o Estado recebe 30 centavos por número da população e o município recebe 60 centavos. Então, além disso, isso são os recursos que saem do Fundo Nacional de Saúde para os respectivos fundos estadual e fundo municipal, né, pedimos para que vocês, dentro do planejamento anual, que essas ações, que essas metas façam parte dessas ações, né, para que vocês possam, de alguma maneira, conseguir esses recursos, garantir esses seguros para que vocês possam melhorar a situação. Sei que os recursos são escassos, mas temos que criar, como diz aí, formas iniciativas. Como foi apresentado um do nosso portfólio, é o projeto que nós estamos começando agora, esse ano, que é o levantamento de estudos para um novo modelo de financiamento, buscar alternativas. Essas alternativas visam melhorar, incentivar essa política de vigilância sanitária, principalmente na questão da coordenação e da descentralização dessas ações, de atuar de forma diferente. Então, esperamos ao longo do ano, esperamos que vocês também colaborem nessa pesquisa, nesse levantamento e trazer contribuições, principalmente na região norte. Eu estive aí em novembro, para quem não sabe, muitos aí, eu estive em Manaus, no evento, com a coordenação da região, com o Jackson e toda a sua equipe da Fundação da Vigilância de Saúde, e vocês mostraram isso, a dificuldade dessa questão do financiamento, de conseguir esses recursos, principalmente porque eu tenho, para eu poder executar essas ações, o meu trânsito é muito grande. Então, são municípios na qual a questão da logística é fundamental. Então, necessito estar verificando casos e casos na qual o financiamento possa promover essa melhoria, e não simplesmente porque eu estou atuando em cima da população. Eu tenho maior número de população, por isso que eu recebo mais. Então, são situações que nós esperamos levar. Com relação ao conjunto mínimo de dados, essa questão dos sistemas de informação, é justamente a gente, a gente não quer criar sistema. Queremos que vocês consigam, através, identificando os conjuntos de dados, que vocês já produzem, você tenha acesso a esse banco de dados. Então, a disseminação da informação que é o mais importante do que ficar criando sistemas, entendeu? Nós não vemos hoje, pelo menos do meu ponto de vista, e nós estamos trabalhando isso na revisão da RDC 560 de 2021, que é a antiga 207, é exatamente isso, propor, como é essa gestão da informação? É criar um novo Sinavisa? Nós sabemos que hoje muitos estados, principalmente alguns da região norte e do centro-oeste, não utilizam o Sinavisa e não tem outro sistema. Mas, enquanto isso, como é que eu posso ter outras informações? Como é que eu acesso as informações que hoje estão no Notivisa ou que estão na Receita Federal, por exemplo, em outros bancos de dados? Então, a gente está trazendo algumas soluções para que a gente possa trazer isso para vocês. mais alguém? Deixa eu ver aqui. Perfeito, o Cláudio já respondeu. Bom, gente, então podemos seguir. Agradeço nesse primeiro momento. A gente vai estar agora. Agora eu quero apresentar o Julierne. Nós temos ainda a fala da Gelas, que é a área de laboratórios, com a presença aqui do Julierne. Seja bem-vindo, Julierne. E depois nós temos a fala da equipe da Gegemon e da GFARM. Tá bom? Cláudio, agradeço aqui a presença de você. Agora aqui, Julierne, seja bem-vindo à equipe da Gerência de Laboratórios de Saúde Público que vai fazer sua apresentação. Obrigado, hein? Seja bem-vindo, Julierne. Obrigado, Alex, estamos à disposição. Então, Maite, pode apresentar a apresentação da Gelas, por favor. Boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde. meu nome é Graziela Araújo, eu sou hoje, estou como gerente de Laboratórios de Saúde Pública da Gelas. É um grande prazer estar com vocês aqui hoje, nesse momento. E eu vou falar um pouco com vocês sobre as ações laboratoriais em produtos sujeitos à vigilância sanitária. A minha apresentação, né, eu vou abordar um pouco sobre a Gelas, a Gerência de Laboratórios de Saúde Pública e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, Organograma, Competências e Coordenações das Redes. Vou conversar um pouco com vocês sobre os laboratórios analíticos, que são as redes coordenadas pela Gelas, RNL Visa, credenciados e habilitados na Reblas. As normativas sanitárias de laboratórios analíticos, dentre RDCs e guias específicos. Os programas de monitoramento analítico de controle de qualidade de produtos sujeitos à vigilância sanitária, tanto as de coordenação nacional e provocá-los também a programas locais, a níveis estaduais e até mesmo municipais, por que não, né? Falar um pouco do sistema Arpia, que é o nosso sistema de gerenciamento de amostras aí de produtos sujeitos à vigilância sanitária, das auditorias que a Anvisa, por meio da Gelas, tem feito junto à rede de laboratórios oficiais e também falar um pouco sobre o GBT, que é uma ferramenta da OMS para avaliação da maturidade regulatória de autoridades regulatórias que tem como uma das funções regulatórias os laboratórios analíticos. Então, vamos lá. Aqui, para quem não conhece a Gelas, nós somos uma gerência que está vinculada à quarta diretoria, que é do Dr. Homerson, e ainda temos a coordenação da farmacopéia vinculada às atribuições da Gelas. Dentro da coordenação do processo da rede de laboratórios de saúde pública, de vigilância sanitária, a Gelas coordena as ações por meio de organização do perfil analítico dos laboratórios oficiais e dos credenciados, que a gente tem uma atualização regular no portal da Anvisa por meio de um painel BI, que eu vou demonstrar para vocês mais à frente. A gente também realiza um sistema de gerenciamento de amostras do sistema ARPIA junto ao INCQS com a manutenção e evolutivas do sistema. A gente também realiza capacitações via AVA-VISA, a gente tem fomentado muito esse ambiente de aprendizagem da vigilância sanitária. Temos um curso de boas práticas de laboratórios analíticos e também os fundamentos básicos para laboratórios analíticos de controle de qualidade de produtos. A gente também trabalha na disponibilização das metodologias analíticas e normas técnicas dos produtos para intermediar as análises laboratoriais pelos laboratórios oficiais e credenciados das análises fiscais de orientação e controle. A gente também participa da elaboração de atos normativos e não normativos, que são as RDCs e guias que trazem os requisitos mínimos para o funcionamento e para a execução das análises pelos laboratórios. A gente também faz a disponibilização de padrões da farmacopéia brasileira e para a rede RNL Visa de forma gratuita e faz por meio da farmacopéia brasileira e uma parceria com a INCQS. Por meio da farmacopéia brasileira e da assessoria internacional, a gente também tem memorandos de entendimentos e parceria com farmacopéias internacionais que dá acesso a outras bases. temos também ofertas de curso e outro também participação em termos de adesão para aquisição de desconto de outros padrões de referência. Temos cooperações técnicas também para execução de programa de monitoramento analítico de controle de qualidade dos produtos. A gente tem uma representação também da Anvisa no âmbito do GT Lab para fazer as discussões da rede do Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária junto a esse lado do Ministério da Saúde, CONAS e CONASEMES. Realizamos as auditorias de boas práticas de laboratório nos laboratórios da rede num ciclo não inferior a quatro anos que a gente iniciou um ciclo no ano passado e a gente está dando continuidade esse ano com a execução de dez auditorias. E também fazemos reuniões periódicas com laboratórios da rede RNL e Visa para dar todo esse suporte e o que for mais necessário em relação à execução dessas análises de produtos. E aí é importante colocar, estamos aqui num encontro nacional com representação de estados e municípios de coordenadores do sistema para a gente ressaltar a importância da organização do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária que a gente tem no âmbito federal incluindo aqui o Ministério da Saúde incluindo tanto a organização de vigilância sanitária e dos laboratórios oficiais públicos no âmbito federal coordenado aqui pelo Ministério da Saúde a gente tem o INCQS que é o nosso Laboratório de Referência Nacional e a Anvisa executando as ações de vigilância sanitária a nível federal a nível estadual a gente tem a Secretaria de Saúde e aí temos 27 lacens dos estados e do Distrito Federal e as visas as vigilâncias sanitárias estaduais também vinculadas as quais esses lacens estão vinculados a Secretaria Estadual de Saúde e no âmbito municipal da Secretaria Municipal de Saúde nós temos as vigilâncias municipais e temos os cinco laboratórios municipais que também realizam análise em produtos sujeitos à vigilância sanitária então a gente tem essa organização do sistema e não é diferente para os laboratórios e isso passa a ser um grande desafio porque a Anvisa esses são os laboratórios que trabalham que executam as ações de análise laboratoriais para a Anvisa e também para as vigilâncias estaduais e municipais mas estando vinculadas muitas vezes a entidade a Secretaria de Estado e Municipais e não diretamente ao ente federal mas isso é importante até pela diversidade do país e das necessidades locais de cada um dessas localidades vamos colocar um pouco agora sobre quais são as redes de laboratórios analíticos coordenadas pela GELAS a gente tem então a rede nacional de laboratórios de vigilâncias sanitárias que são os laboratórios oficiais que é o INCQS a nível federal os 27 LACEN e os 5 laboratórios municipais temos os laboratórios credenciados e temos os laboratórios habilitados na rede Reblas qual que é a diferença entre esses laboratórios essas redes coordenadas aqui a gente tem os laboratórios oficiais que são responsáveis pela realização de análises fiscais e de controle de orientação de produtos sujeitos à vigilância sanitária e eles que constituem essa rede e eles podem ser inspecionados tanto pelas autoridades locais quanto ao cumprimento das boas práticas e aí as vigilâncias sanitárias podem utilizar o guia número 25 para nortear essas inspeções não só para fins de licenciamento mas também para fins de verificação do cumprimento de boas práticas dos laboratórios oficiais e a Anvisa fica como responsável de coordenar e monitorar essa rede muito por meio também das auditorias fazendo também verificação do sistema de boas práticas desses laboratórios e essa previsão legal para execução de análise laboratorial em produtos sujeitos à visa elas estão determinadas tanto pela lei 6360 e também está regulamentada pela RDC número 390 de 2020 da Anvisa então essa é a rede de laboratórios a composição da rede nacional de laboratórios de vigilância sanitária que compõe é composta por esses 33 laboratórios a gente tem um perfil analítico aqui na organização do perfil analítico a gente tem um painel BI disponível no portal da Anvisa com a relação da capacidade analítica dos laboratórios oficiais e aí pode ser feita uma pesquisa por área de atuação tipo de ensaio para se verificar capacidade analítica e para atender uma demanda local de uma necessidade de análise laboratorial então assim a gente tem 33 laboratórios que fazem de uma diversidade de ensaios analíticos que executam então na necessidade de uma análise laboratorial a gente indica fazer essa pesquisa no portal da Anvisa para verificar qual laboratório se o meu do meu estado não atende verificar qual outro que pode fazer executar aquela análise para se ter um laudo analítico para subsidiar uma tomada de ação da vigilância sanitária essa organização então ela é por perfil analítica por referência de localização geográfica de cada LACEM e NCQS no âmbito federal dos municipais por competência diária de atuação e a gente considera alimentos medicamentos produtos cosméticos saneantes produtos de cannabis água serviços de saúde e os ensaios específicos que é uma diversidade de ensaio e nesse mesmo painel também a gente tem uma lista dos ensaios realizados pelos LACEM no último ano então o painel anterior ele traz uma capacidade declarada e aqui nessa setinha que tem dentro desse painel também traz para um histórico de análise laboratoriais registradas no sistema ARPIA que dá uma noção real do que os laboratórios estão executando nos últimos aí a gente colocou até os últimos três anos mais o atual aí os últimos quatro anos então aí a gente tem esse painel também que pode nortear a pesquisa aí por vocês para a execução das análises em relação a rede de laboratórios credenciados ela é uma rede que foi criada foi possível e a gente regulamentou por meio da 390 e tem uma previsão legal para o credenciamento no artigo 73 da lei 6360 e esses laboratórios credenciados eles podem atuar de forma complementar para os laboratórios oficiais da rede RNL Visa também realizando análise de controle fiscal esse credenciamento é feito mediante uma inspeção prévia da Anvisa atualmente a gente tem cinco unidades analíticas credenciadas que podem atuar de uma forma complementar sempre busca-se uma capacidade analítica na rede nacional de laboratórios de vigilância sanitária e na ausência a gente pode utilizar a pesquisa por meio dos laboratórios credenciados para verificar capacidade analítica e ainda na ausência do credenciado a 390 ainda traz a previsão de se utilizar a planta do fabricante para se realizar análise fiscal o que a gente não quer a gente trouxe essa regulamentação para subsidiar que a vigilância sanitária sempre disse executar a análise laboratorial necessária para sua atuação a gente também tem um painel na Reblas que traz o detalhamento da rede brasileira de laboratórios analíticos em saúde o que que é essa rede Reblas são os laboratórios que prestam serviços de controle de qualidade para um escopo definido de produtos acabados sujeitos a vigilância sanitária então qualquer laboratório analítico instalado no Brasil que preste esse serviço de controle de qualidade por exemplo a liberação de lote com um terceiro de uma indústria esse laboratório hoje ele deve estar habilitado na rede Reblas a Anvisa não realiza inspeção prévia para fins dessa habilitação mas esses todos esses laboratórios eles devem ser licenciados pela autoridade local então a habilitação é realizada mediante uma licença sanitária atualizada e também deve comprovar também as boas práticas laboratoriais por meio pode apresentar uma acreditação no Inmetro para o escopo de vigilância sanitária ou então ele apresenta o RAL o relatório de avaliação laboratorial para verificação do cumprimento de boas práticas a gente tem também um painel BI que traz a organização desses laboratórios por região e também por escopo de produtos vamos falar agora um pouco sobre as normativas de laboratórios analíticos a gente tem uma série os laboratórios analíticos para eles funcionarem tem uma série de normativas aplicadas a eles em relação às normativas sanitárias dentro da biblioteca de laboratórios analíticos a gente tem a RDC 512 e a RDC 390 que versam sobre a organização e funcionamento desses laboratórios a 512 ela dispõe sobre as boas práticas para o controle para os laboratórios analíticos que realizam análise de controle de qualidade muito com foco no sistema de gestão da qualidade e a RDC 390 traz todos os critérios requisitos e procedimentos para o funcionamento dos laboratórios na rede Reblas e credenciadas e também aborda o laboratório oficial credenciador e outros requisitos também e a gente tem também publicado vários guias que auxiliam muito os laboratórios e a vigilância sanitária na atuação das análises de produtos para verificação do controle de qualidade os guias não são mandatórios mas eles são recomendáveis então eles foram construídos em harmonização com os procedimentos dos laboratórios locais e das vigilâncias sanitárias também para uma atuação e aqui eu destaco muito o guia 19 que é um guia para coleta acondicionamento transporte e recepção e destinação de amostra para análise laboratorial no âmbito do sistema nacional de vigilância sanitária que pode deve ser utilizado por vocês no processo de coleta de identificação do laboratório de como solicitar como perguntar a capacidade analítica para a execução de uma análise laboratorial o guia 19 traz toda essa expertise a gente tem o guia 51 também que foi um guia construído também com base em procedimentos locais da vigilância sanitária dos laboratórios que eles orientam aí na padronização de procedimentos para execução da análise fiscal de produtos sujeitos da vigilância sanitária e o mais recente que a gente publicou foi o guia 58 que é um guia para fornecimento de dados regulatórios pela Anvisa dos produtos aqui regularizados para subsidiar uma análise por meio de disponibilidade de padrões regulatórios de especificações e metodologias analíticas aos laboratórios públicos e credenciados todas essas normas estão disponíveis no portal da Anvisa e são importantes instrumentos aí para para utilização temos perguntas e respostas dos que a gente entende ser mais complexos e temos também webinários disponíveis no portal explicando eles e também treinamentos no Avanisa desses guias que podem aí nortear também a aplicação dos mesmos aqui eu trago um destaque do guia 19 que é aquele de coleta de amostras e que traz no seu anexo 1 a consulta sobre a capacidade analítica a gente muitas vezes é um documento simples que tem aqui como vocês veem quatro íntens que pode nortear melhor a consulta ao laboratório sobre a necessidade da análise laboratorial e se ele tem a capacidade analítica para executar também trouxe um ponto importante aqui do guia 51 que é o guia de execução da análise fiscal que é o artigo 30 da 390 que é um ponto que a gente sempre destaca nas nossas apresentações de que não cabe quando uma situação de evidente irregularidade que pode ser verificada sem a necessidade de uma análise laboratorial não é necessário fazer uma coleta desse produto para encaminhar para o laboratório para a confirmação se já tem como você identificar ali a infração com respectivos registros da autoridade sanitária isso já é suficiente para adoção cabível não sendo necessário encaminhar uma amostra do laboratório para a realização da análise fiscal ou de controle ou de orientação a gente sempre traz esse destaque aqui que é um ponto que trouxe muita dúvida no início da divulgação da publicação da 390 mas eu entendo que hoje já está mais pacificado a gente faz essa abordagem aqui no guia 51 com maior detalhamento de igual forma também é quando se tem a apreensão de um produto falsificado quando você apreende o produto já consegue identificar já consegue constatar visualmente que aquele produto é falsificado a autoridade sanitária por meio de registro ela já pode tomar a sua ação sanitária não sendo possível o encaminhamento desse produto para uma análise laboratorial de um produto irregular entrando um pouco nas capacitações eu já coloquei um pouco então a gente tem disponível no AvaVisa que é o ambiente virtual de aprendizagem em vigilância sanitária a gente tem dois cursos específicos para laboratórios que um é o fundamento básico para análises laboratoriais em produtos acabados sujeitos à vigilância sanitária e o de boas práticas para laboratório de controle de qualidade que pode ser ele é aberto tanto para os laboratórios oficiais quanto para o sistema nacional as vigilâncias sanitárias de estados e municípios também podem realizar esse curso entrando no ponto de programas de monitoramento a gente a Gelas além de fazer toda a coordenação dessas redes a gente também tem como uma meta estratégica vinculada a Gelas os programas de monitoramento eles não são exclusivos não são só produzidos pela Gelas mas também podem ser conduzidos por outras áreas da Anvisa mas a gente tem essa meta estratégica que encerra esse ano e que a gente tem que ampliar o número de produtos em programas de monitoramento de 2020 a 2022 a gente já realizou aí incluiu vários produtos em programas de monitoramento aí muitos direcionados no contexto da pandemia que foram os de kit diagnóstico os de medicamentos para intubação orotraqueal e ventiladores pulmonares que já que está em andamento ainda mas também temos outros medicamentos como antimicrobianos também muito com foco no Panvisa de resistência microbiana a gente está fazendo fez um programa de amoxicilina e agora estamos executando um diazidromicina que iniciou ainda no ano passado temos também um programa de saneantes hospitalares de alto risco aí com ácido peracético glutaraldeíde detergente enzimático também que está em andamento fora um produto contínuo que a gente tem de produtos de cannabis e medicamentos a base de cannabidiol e também de pesquisa de nitrosaminas então todos esses programas eles foram estabelecidos e foram executados coordenados pela Gelaz mas em parceria com todas as áreas da Anvisa desde o registro ao monitoramento a fiscalização e é um processo que ele demanda muito um planejamento prévio a gente demora mais nessa etapa de planejamento com definição e elenco de produtos definição dos padrômetros analíticos identificação dos laboratórios com a previsão de recurso orçamentário até mesmo da contratação de laboratórios então é um processo complexo mas que a gente tem atingido com êxito aí na realização desses programas e a seleção desses produtos ele vem muito com foco numa seleção de produtos com a base em risco daqueles produtos que tem um maior número de queixas técnicas e de eventos adversos então no nível mais global a nível federal e aí a gente traz aquela provocação dos estados também se organizarem e estabelecerem programas locais de produtos que sejam de maior risco no seu estado de uma articulação do sistema entre a vigilância sanitária do estado e o LACEM local podendo ter até outros LACEMs de outros estados e o próprio INCQS para também coordenarem e organizarem programas a níveis locais também para a atuação da vigilância sanitária local porque muitas vezes um produto que é prioritário no estado ele não vai chegar a ser prioritário a um nível federal no ano nesse ano de 2023 a gente vai iniciar em breve um programa de seringas e agulhas e outro programa de equipe em parceria com a FUNED a gente já está em fase de a gente já concluiu o planejamento a gente já teve aprovação ainda essa semana pela Diriquato e a gente já vai colocar isso em andamento é importante a gente destacar que esse programa a gente entrou em contato com alguns parceiros a nível de estado e envolvendo a própria Ministério da Saúde também para analisar alguns produtos adquiridos no âmbito do processo de aquisição de compras de estados e do Ministério da Saúde também para avaliar a qualidade desses produtos e a gente também está avançando para a pesquisa de N-nitrosaminas em outros medicamentos como metformina coridade ranitidina e piaglitazona e ainda temos em planejamento de glicosímetros e de pesquisa de adulterantes em suplementos alimentares mas que ainda estão em análise de viabilidade glicosímetros é um projeto que a gente fez que foi muito importante junto ao INCQ que a etapa já foi finalizada e a gente hoje já tem o INCQS como laboratório oficial de referência para poder executar análises desses produtos mas a gente ainda não tem um programa estabelecido mas a gente já tem o laboratório de referência para poder executar essas análises essas são as listas de prioridades a gente já está na segunda lista de priorização de produtos com base no risco que está disponível no portal eu destaco os repelentes de inseto protetor solar bomba de fusão implante mamário que são produtos prioritários que a gente pode executar um programa no futuro e aí a gente publica essa lista de priorização até para provocar o desenvolvimento dessa capacidade analítica tanto na rede pública dos laboratórios oficiais como também para motivar o credenciamento todos os nossos programas de monitoramento eles são os dados dos resultados eles são publicados no portal da Anvisa por meio de painéis BIs aqui eu trago os exemplos de alguns como o de kits que a gente já analisou mais de 536 amostras como também o de saneantes hospitalares de alto risco mas todos eles a gente sobe assim que recebe o laudo a gente impõe nesses painéis BI sobre o sistema Arpia a gente tem uma parceria com o INCQS para as evolutivas do sistema ele é utilizado por todos os laboratórios oficiais e credenciados a gente está nessas evolutivas a gente já avançou para assinaturas eletrônicas temos tido importantes entregas e a gente tem uma previsão de entrega da versão 3 do sistema em agosto de 2023 com várias ações que já foram desenvolvidas uma já foi implementada que foi a assinatura outras foram já desenvolvidas para a versão 3 do Arpia com muito com a higienização de catálogos ajustes de conceito redesigns dos fluxos muito com base nas experiências dos lacens e das vigilâncias sanitárias e um ponto muito importante de destaque é que nessa versão 3 do Arpia a gente também terá o acesso automático aos laudos pelos entes do SNVS conforme a configuração dos programas então esses laudos também estarão disponíveis para serem acessados diretamente por vocês via sistema sobre o programa de auditorias que a gente faz na rede a gente tem os critérios de priorização para poder executá-las como produtividade analítica a participação do laboratório em programas de monitoramento a realização das auditorias nos últimos anos e também se ele é realiza medicamento e vacina por conta da questão do GBT esse ano a gente vai nos lacens já foi no lacens Maranhão semana que vem estamos essa semana estamos no lacens Goiás em seguida a gente vai estar no IAL e NCQS lacens Santa Catarina lacens Rio Grande do Sul Bahia Pernambuco Amapá Amapá e Paraná é importante ano passado eu estive no ciclo nesse ciclo nas auditorias que foram realizadas em 2022 eu destaco aqui muito um painel que a gente fez de ameaças forças e colocando da importância da articulação dos entes do sistema eu coloco da Vigilância Sanitária do Estado e do LACEN também Laboratório Central do Estado é que isso muitas vezes eu enxerguei como uma uma fortaleza mas também como uma grande ameaça então da necessidade da gente aprimorar cada vez mais essa articulação entre a Vigilância Sanitária Local e o Laboratório Central para fomentar tanto as análises pontuais tanto quanto um programa de monitoramento a nível local a gente vê isso muito bem estabelecido em alguns estados mas em alguns outros nem tanto então a importância de fortalecer essa ação do laboratorial para a atuação da Vigilância Sanitária é muito importante para fortalecer a ação da Vigilância Sanitária falar um pouco com vocês sobre o GBT que é essa ferramenta do da OMS para avaliação regulatória né a Anvisa tem esse projeto estratégico de ser avaliada pela OMS ele tem nove funções regulatórias e duas delas estão diretamente relacionadas aos laboratórios analíticos e que é o laboratório teste e a liberação de lotes de vacinas a gente fez uma autoavaliação em 2021 utilizando essa ferramenta do GBT tivemos várias recomendações e aqui eu chamo a atenção que a Anvisa vai ser autoavaliada mas os laboratórios que realizam medicamentos e vacinas também vão ser verificados a questão do cumprimento desses indicadores e aplicando a própria ferramenta do GBT e aí é importante a sensibilização local também para o apoio aos laboratórios laboratórios analíticos centrais na incorporação desses indicadores do SGQ do GBT para poder a Anvisa não a Anvisa mas o Brasil se tornar uma autoridade listada pela OMS facilitando e favorecendo a indústria nacional a compra de medicamentos por organizações internacionais isso tem um impacto muito positivo para o Brasil para o desenvolvimento do país a gente fez várias muitas das ações que a gente fez no ano passado foi em decorrência do GBT a gente coloca alguns guias as evolutivas do ARPI as capacitações desenvolvimento desses painéis para publicidade dos dados a organização também do sistema de gestão da qualidade interna da GELAS dentro da Anvisa também com os processos de credenciamento auditoria dos programas e para 2023 o nosso foco vai ser nos laboratórios INCQS e AL e Santa Catarina além de todos os outros que fazem medicamentos também por meio de uma autoavaliação utilizando a ferramenta e também por meio de um consultor que vai nos auxiliar no acompanhamento desses laboratórios e a gente também tem um outro grande desafio que são os ensaios de proficiência que a gente está coordenando no processo junto ao INCQS para o INCQS ser um provedor de ensaios de proficiência e medicamentos para a utilização pelos outros laboratórios como um controle de qualidade externa que é uma recomendação do GBT bem, eu acho que é isso que eu tinha para falar com vocês é muita informação mas agradeço e fico à disposição para qualquer dúvida e desejo a vocês um ótimo evento agradecer a Graziele a Julierme Julierme agradeço também por estar presente tem uma pergunta aqui antes de passar para a Gegemon mas tem uma pergunta que é muito interessante que o Jackson da vigilância do Amazonas do estado do Amazonas também obrigado pela pergunta Jackson está dizendo aqui quando o LACEM local no caso de um estado não possui uma determinada análise como é que ele deve proceder para encaminhar a análise para um outro estado então ele acolheu um produto o laboratório não é capaz não tem capacidade analítica para executar isso no estado por exemplo do Amazonas como ele deve proceder esse transporte de análise para quem ele envia a mostra bom Alex boa tarde a você novamente a todos os colegas que estão nos acompanhando nesse webinar parabéns pela iniciativa da SNVS promover esse evento a Graciela gerente ela está presente eu não sei se ela gostaria de fazer a resposta se ela quer deixar comigo mesmo se apresenta graças para todos os virem ao vivo não então vamos lá Julierme por favor esqueci o nome do colega que fez a pergunta Alex pode me lembrar Jackson Jackson coordenador da vigilância do estado do Amazonas obrigado pela pergunta Jackson é importante muito importante essa pergunta porque na verdade a gente trabalha em rede nossa rede é a rede nacional de laboratórios de vigilância sanitária e essa situação é bastante frequente e comum em caso de necessidade de análise o laboratório local não possuindo a capacidade analítica necessária a gente indica a vigilância sanitária que através do guia 19 preencha um formulário de consulta de capacidade analítica da rede nacional de laboratórios de vigilância sanitária e que consulte no portal da Anvisa no assunto laboratórios analíticos na página da rede nacional de laboratórios de vigilância sanitária o perfil analítico dos laboratórios da rede por lá é possível você consultar quais os laboratórios da rede que fazem os ensaios que você busca identificando algum laboratório com capacidade analítica lá no painel também nós temos os contatos do laboratório e aí a gente recomenda que você encaminhe o e-mail com o formulário preenchido da demanda analítica para o laboratório perguntando se é possível que ele faça o atendimento daquela demanda sendo possível você faz a coleta do produto deixa no LACEM local mais próximo que ele irá providenciar a remessa desse produto para o laboratório que vai fazer a análise essa é a indicação da GELAS tendo alguma necessidade de apoio os colégios também podem entrar em contato conosco aqui na Anvisa na gerência de laboratórios de saúde pública através do e-mail gelas arroba anvisa .gov.br que a gente presta todo o apoio que for possível para essa demanda também temos a oportunidade de utilizar os laboratórios credenciados hoje a gente tem todos os laboratórios que são equipar que podem fazer análises fiscais mas aí demandam uma contratação por parte da vigilância sanitária interessada na análise e temos outros laboratórios também que já foram credenciados a exemplo do Instituto de Tecnologia de Alimentos de São Paulo e tal é a PUC do Rio Grande do Sul através do Labelo que faz análises em produtos para saúde temos outros também continuamos credenciando esses laboratórios da iniciativa privada ou laboratórios públicos que não fazem parte da rede para dar apoio às nossas demandas analíticas espero que que eu tenha conseguido atingir a expectativa do Jackson quanto à resposta mas a gente se mantém disponível para qualquer necessidade Obrigado Graziara você pode quiser complementar Agora sim me deram o poder da fala Tá bom Eu estava impedida na hora que vocês me provocaram mas assim só mas a resposta é essa que o Juliame colocou Obrigada Juliame mas assim só complementando que essa orientação também está descrita no guia 19 da Anvisa que é o nosso guia lá sobre coleta acondicionamento transporte e encaminhamento das amostras para os laboratórios que tem o anexo 1 lá do guia traz exatamente um formulário para essa consulta da capacidade laboratorial nem sempre o laboratório do meu estado ele vai estar apto mesmo é impossível o laboratório atender a todas as necessidades dos nossos produtos sujeitos ao regime de vigilância sanitária então é importante essa avaliação e essa busca na nossa rede a gente funciona em rede como o Juliame colocou e de se buscar algum que possa executar a análise e encaminhar a amostra dentro do acondicionamento que ela exige para a execução da análise laboratorial mas isso tudo está descrito no guia 19 eu vou colocar o link aqui eu coloquei o trechinho dele mas vou colocar o link também de acesso e também está na minha apresentação que eu acho que o pessoal vai compartilhar com vocês exatamente eu que agradeço todo o material para explicar a todos todas as apresentações vão estar disponíveis no portal da Anvisa na página da SNVS bem como a gravação também vai estar disponível no canal do YouTube tá bom e participem dos nossos canais de comunicação por favor quem ainda não está inscrito não se cadastrou por favor procurem se cadastrar para a gente poder atualizar tanto a equipe no Teams cada região do país tem a sua equipe que lá você poderá acessar todos esses conjuntos de informações bem como os grupos de WhatsApp são os nossos canais de comunicação tentando integrar e vocês trocarem essas informações colegas vou pedir ainda que fique um pouco agora eu vou apresentar aqui o Valfredo representando a Gegemon e toda a equipe da Gegemon e da GFARM seja bem-vindo está aqui também Leonardo Leitão Lara tem mais me ajude por favor peço desculpas aqui que eu estou meio perdido aqui com o negócio está aqui Leonardo seja bem-vindo Rafael Tiago Renata todos bem-vindos agora a apresentação de vocês vamos falar aí sobre o que é o monitoramento eu acho que isso fala tanto né Valfredo Leonardo está aqui o programa de monitoramento da qualidade de produtos né e como que eu vou atuar nessa já que eu tenho que privilegiar eu tenho que mudar a chave do pré-mercado em vez de sair um pouco dessa história do licenciamento e partir para inovar a vigilância sanitária atuar de maneira diferente está aí a Gegemon e a GFARM para nos ajudar a essa resposta né Valfredo seja bem-vindo a toda a equipe agradeço a Cássia pela disponibilização de vocês aqui podendo participar desse encontro hoje com a região norte sejam todos bem-vindos obrigado Alex obrigado colegas boa tarde a todos é em nome da doutora Cássia né que está em outro evento nesse momento eu queria muito estar aqui presente para estar trazendo o tema monitoramento de todos os produtos aqui para para a discussão desses encontros regionais a gente já teve oportunidade de conversar no encontro aqui em Brasília também e aí Alex imagino que você já tenha dito aí a gente enquanto Gegemon gravamos alguns bons vídeos né a Cássia vai falar aí num vídeo que ela deixou para a gente colocando as principais ações que estão em curso né aqui da área da Gegemon e as áreas que estão subordinadas tanto a área tecno-vigilância a área de GHBio a área da Renata lá da Gepicom e principalmente a área da GFarm também tem vídeos aí que vai colocar um pouco né das suas ações que estão em curso né clamando aí todos os colegas né para que tenha esse olhar como o Alex bem lembrou né sobre o monitoramento sujeito da Vigilância Solitária eu não vou me alongar Alex eu acho que tem o vídeo aí depois a gente fica à disposição para conversar obrigado Maito por favor pode passar os vídeos então pode seguir em sequência e no final né a gente abre para para os restantes das suas apresentações Maito por favor todos os três vídeos os quatro os vídeos que estão expostos aí obrigado Olá a todos eu sou Cássia Rangel Fernandes sou gerente geral de monitoramento de produtos sujeitos a vigilância sanitária e é um prazer estar aqui com vocês nesse encontro regional e hoje eu vou falar um pouco aí do monitoramento pós-mercado e de como as vigilâncias sanitárias podem atuar nos processos de notificação investigação e monitoramento de produtos e as gerências que fazem parte da GGMOM vão trazer depois um maior detalhamento sobre esse processo de investigação de notificação e monitoramento bom primeiro trazer o que é o Vigipós o sistema de notificação e investigação e vigilância sanitária o Vigipós ele é um sistema que permite o recebimento e o acompanhamento de notificações de eventos adversos de queixas técnicas e desvios de qualidade que é o que a gente vai tratar hoje aqui e o objetivo é gerar dados confiáveis para a população sobre a segurança dos produtos e as tecnologias de saúde que estão em uso no país essa definição ela é dada pela portaria de consolidação do Ministério da Saúde a portaria número 4 de 2017 que traz também que a gestão do Vigipós ela é compartilhada entre o Ministério da Saúde a Anvisa as Secretarias Estaduais de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde e aí trazendo aqui um detalhamento das competências que tem na portaria relativa aos estados e municípios então a gente tem aí os estados com uma das competências de cooperar e supervisionar os seus municípios na execução das ações do Vigipós e de gerenciar as notificações de eventos adversos e queixas técnicas de repercussão estadual e os municípios além de todas as suas competências no âmbito do Vigipós também de gerenciar as notificações de eventos adversos e queixas técnicas de repercussão municipal E as notificações de Vigilância Sanitária então, notificar é comunicar essa ocorrência de eventos esses problemas ou situações que são associadas a produtos e serviços que são regulados pela Vigilância Sanitária e eles podem ser notificados para a Anvisa sobre diversas formas então hoje a gente tem três sistemas de informação que recebem essas notificações o Notivisa que recebe notificações de profissionais de saúde de empresas e para a maioria dos produtos motivos que eu já vou apresentar aqui para vocês o Vigimédica é específico para medicamentos incluindo as vacinas com a possibilidade dos profissionais do cidadão e das empresas fazerem a notificação e o Notivisa que eu vou trazer um pouco para vocês aqui é um sistema novo que foi lançado recentemente que por enquanto ainda não atende a todos os produtos motivos e o perfil hoje é para o cidadão e para as empresas mas temos a perspectiva também de ampliar para profissionais de saúde inclusive trazendo aí para dentro do Notivisa as funcionalidades que hoje a gente tem no Notivisa concentrando no único sistema as notificações exceto de medicamentos que se mantém no Vigimédica e temos ainda hoje e por isso a perspectiva do Notivisa para alguns produtos motivos a notificação a entrada da notificação é por meio de formulário eletrônico seja para profissional de saúde como para cidadão como está citado ali por exemplo para cosméticos saneantes e nutri-vigilância que o cidadão notifique por meio de um formulário então aqui os produtos motivos do monitoramento pós-uso pós-mercado a gente tem aí a nutri-vigilância a cosmeto a tecco-vigilância a farmá-co-vigilância a miovigilância a hemo-vigilância a vigilância dos saneantes e os produtos controlados que também adentram o monitoramento pós-mercado mas na linha de fazer uma restrição aí de definições de regras específicas para a entrada no país desses produtos e nesse link na página da própria Anvisa a gente tem ali todos os o acesso rápido para a notificação de todos os produtos motivos aí da vigilância pós-mercado e falando aqui rapidamente do Enotivisa que foi lançado recentemente então o Enotivisa traz aí uma tecnologia diferenciada que a gente ainda não tinha trabalhado no âmbito da vigilância sanitária que permite a conexão direto da notificação que o cidadão faz e hoje ainda com o perfil de notificação exclusivo ainda para o cidadão que é recebido diretamente pelas empresas que vão responder a esse cidadão tendo a Anvisa ali monitorando e agindo quando necessário e numa perspectiva de um futuro próximo aqui do lado direito a gente vê esse fundo em fundo amarelo são os próximos passos da Notivisa que também tem a pretensão de incluir um módulo para as vigilâncias locais trabalharem também nesse monitoramento e atuação quando necessário e claro com um sistema que essa é a grande o grande diferencial com um sistema de detecção de sinais um módulo que vai conseguir trabalhar e monitorar essa detecção de sinais de segurança para que as vigilâncias sejam vis ou as vigilâncias locais possam atuar oportunamente então hoje o Enotivisa ele tem entregas específicas para cosméticos saneantes e para autoteste de covid e no futuro próximo a gente está trabalhando com uma parceria com o Ministério da Gestão Inovação e Serviços Públicos para renovar um acordo de cooperação e poder incluir então os demais produtos motivos incluir um módulo para que as vigilâncias locais também possam visualizar e acessar e a gente possa ter um sistema completo e no futuro também incluir a notificação para os profissionais de saúde diretamente no Enotivisa e para finalizar queria trazer para vocês um pouco aqui essa é uma estratégia que está em vias de acontecer já no âmbito da GGMOM do monitoramento pós-mercado que é a criação de um grupo técnico tripartite com uma requisição de demandas de indicação de representantes por meio do CONAS e do CONASENSE para que a gente trabalhe na harmonização dos procedimentos do pós-mercado então inicialmente a gente vai trabalhar com as inspeções em farmacovigilância e com as inspeções em tecnovigilância e o foco é harmonizar conceitos procedimentos operacionais padrão qualificar essa atuação então do SNVS no âmbito do Vigipós buscando aí uma convergência operacional no âmbito do SNVS e nossa finalidade é trabalhar com boas práticas de monitoramento tem um alinhamento da atuação nacional para trabalhar com boas práticas de monitoramento e finalmente trago para vocês só ressaltando a importância do monitoramento pós-comercialização pós-uso que é a detecção precoce de problemas relacionados a produtos e a outras tecnologias para desencadear medidas pertinentes para que o risco seja imediatamente oportunamente interrompido ou minimizado então deixo vocês agora com a apresentação dos gerentes da tecnovigilância da farmacovigilância e da biovigilância para que vocês possam aí aprofundar nesse conhecimento de avançar no monitoramento pós-mercado muito obrigada grata pela atenção Olá pessoal sou o Alfredo Calmon estou gerente da área de tecnovigilância aqui da Anvisa e pretendo conversar com vocês um pouco mais sobre essa temática bom só lembrando o que é o conceito de tecnovigilância tecnovigilância então é um sistema de vigilância de eventos adversos e queixas técnicas de produtos para a saúde na fase de pós-comercialização com vistas a recomendada a adoção de medidas que garantam a proteção e a promoção da saúde da população essa atividade ela está regulamentada basicamente em duas RDCs a RDC 67 de 2009 que dispõe sobre normas de tecnovigilância para detentores de registro e a RDC 551 de 2021 antiga RDC 23 de 2012 que dispõe sobre a obrigatoriedade na notificação de ação de campo por parte do detentor do registro trago agora para vocês alguns dados de notificações constante no nosso banco de dados do Notivisa nós já temos mais de 200 mil notificações desde 2007 sendo que 84% disso tem a ver com queixas técnicas trago aqui também dados de conclusão dessas notificações já passamos de mais de 69% de notificações concluídas observando que num primeiro momento o SNBS era que mais fazia essas avaliações e investigações e em meados de 2014 e 2015 houve uma inversão de procedimento fazendo com que as empresas tornassem ou procedesse com a investigação dessas notificações e como a gente faz essa priorização das análises dessas notificações aqui por parte da área de tecno-vigilância então nós ao longo desses últimos anos tendo em vista a quantidade de notificações que seria praticamente meramente impossível analisar uma a uma por conta dos recursos que nós temos inclusive humanos a gente atuou no desenvolvimento de matriz de risco para que pudéssemos criar esse painel de priorização de avaliações dos relatórios de investigações emitidos pela empresa então nós temos esse painel esse painel ele foi construído com base em duas filosofias uma estabelecendo grupos de avaliação e a outra dando prioridade para avaliação considerando o P1 sendo de maior alto risco e o P4 de menor risco e observa-se por esse gráfico aí por essa lâmina que na grande maioria quase 95% das nossas notificações estão ali enquadradas como sendo de baixo e médio baixo risco então isso não sinaliza e aponta dentro dos recursos que nós temos para onde a gente tem que se preocupar em fazer a avaliação que seria ali no P1 e no P2 no primeiro momento e como a gente vem trabalhando em relação a proceder com a priorização para avaliação dessas notificações a gente construiu alguns fluxos para que a gente pudesse usar desse painel e identificar quais seriam aquelas notificações mais importantes para a gente avaliar então aqui é um exemplo eu trouxe um fluxo apenas e aplicando esse fluxo dentro do nosso painel de investigação a gente consegue identificar as notificações que a área nossa aqui procede com a avaliação dos relatórios de investigação da empresa então nesse caso específico aqui a gente teria que avaliar três notificações que foram feitas pelos hospitais sentinela que tem a sua relevância para que a gente possa avaliar interessante observar aqui que no próprio página do painel ele já nos traz aqui uma tabelinha com quais seriam essas notificações que a gente precisa fazer a avaliação agora como é que a gente faz essa avaliação nós estamos nós escrevemos um procedimento operacional de como fazer essas análises desses relatos de notificações esse procedimento ele está em via de encaminhamento para a área de qualidade aqui da Anvisa para se transformar num procedimento padrão Anvisa então nos próximos dias ou talvez no próximo mês a gente já tenha esse padrão Anvisa nesse procedimento e esse procedimento basicamente ele atua em três frentes em três momentos ou em três etapas melhor dizendo então nós temos uma primeira etapa onde a gente olha a coerência das informações que foram produzidas no relatório de investigação das empresas então se a condução da análise foi feita adequadamente se houve a identificação dos riscos associados ao problema se houve uma avaliação e uma análise da causa raiz com base em metodologias já estabelecida e reconhecida e aí a gente tem um FEMER que muito se utiliza essas empresas muito se utilizam se foi feito uma análise do processo produtivo em relação à problemática identificada no produto se foi revisitado o seu gerenciamento de risco para algum tipo de adequação então isso basicamente dentro desse aspecto de coerência a gente observa esses itens que eu acabei de falar em outro eixo que seria o eixo da completitude a gente foca ou olhar na questão do banco de reclamações se a empresa faz ou fez avaliação em cima do banco de reclamações para saber se tem ou se tinha mais notificações relacionadas à problemática daquela notificação daquele produto se ela apresentou o mapa de distribuição de onde foram colocados esses produtos se ela abriu algum tipo de capa para fazer algum tipo de avaliação ou ação corretiva eventualmente do problema acontecido se utilizou de ferramentas de investigação se há estabelecido taxa de ocorrência em relação a esse produto e como ela lida em dar o feedback ao cliente que fez a notificação ou que recebeu esse tipo de produto por fim o outro eixo que a gente também lida aqui é o eixo da conclusão e aí a gente observa se a empresa após essa investigação ela adotou algum tipo de ação de campo como por exemplo fez proceder algum tipo de recolhimento ou fez alteração em campo do equipamento por exemplo ou alterou o registro mudando as instituições de uso dando orientação complementar em relação a problemática ou ela fez algum tipo de alteração no seu projeto no seu processo e isso ficou estabelecido nos seus registros de projeto de registro do produto eventualmente e em alguns casos em se tratando de produtos implantáveis como ela procede ou como ela procedeu como vai proceder em relação ao acompanhamento dos pacientes que tem esse tipo de produto bom bem brevemente era essa a mensagem que eu queria passar deixo nossos contatos aí para que vocês possam entrar em contato e a gente aprofundar o assunto muito obrigado Olá a todos eu sou Júlia Vidal eu estou como gerente de farmacovigilância na Anvisa na gerência de farmacovigilância que é a GFARM e vim abordar sobre notificação investigação e monitoramento de medicamentos que é o negócio da farmacovigilância a farmacovigilância ela é uma ciência e é um conjunto de atividades relativas à detecção avaliação compreensão e prevenção de eventos adversos e outros problemas relacionados a medicamentos a farmacovigilância ela é uma colaboração mundial existe um programa internacional de monitorização de medicamentos sediado na Organização Mundial da Saúde e gerenciado coordenado por Uppsala Monitoring Center que é o centro colaborador da OMS para a farmacovigilância nesse programa os países têm seus centros nacionais de monitorização de medicamentos e no Brasil a Anvisa é esse centro e ela compartilha então os dados de notificação de eventos adversos a medicamentos com esse programa internacional é uma colaboração de 155 países então é muito importante que tenhamos cada vez mais nossa colaboração nossa participação com dados de qualidade de farmacovigilância uma informação nacional pode ser útil para algum outro país do programa quando ele estiver verificando fazendo monitoramento da segurança de seus medicamentos a notificação de um evento adverso a medicamento ela ocorre da exposição de um indivíduo ao produto o medicamento e com a ocorrência de algum evento adverso quando a gente tem esse cenário é possível fazer uma notificação a Anvisa e o sistema utilizado para notificação de medicamentos é o Vigimed desde 2018 até então as notificações de eventos adversos a medicamentos eram realizadas pelo Notivisa aqui na Anvisa quem pode notificar um evento adverso para a agência um estabelecimento de saúde serviço de saúde o detetor do registro de um medicamento profissionais de saúde liberais em consultório e que não necessariamente estejam atrelados vinculados a um estabelecimento de saúde e o cidadão então a notificação de um evento adverso ela é aberta para todo o público a notificação é recebida pela Anvisa então ela vai fazer parte do Banco Nacional do Vigimed e como nós recebemos fazemos parte daquele programa internacional essas informações elas também são compartilhadas com a base de dados mundial que é o Vigibase que é mantido por Uppsala Monitoring Center quando essas informações estão no Banco da Anvisa a gente recebe essa notificação a gente trata essa notificação realizando uma análise uma avaliação de causalidade aqui a gente avalia se de fato existe uma relação causal entre o evento observado e o uso do produto suspeito quando recebemos a notificação falamos de suspeitas de evento adverso porque a gente ainda não fez essa avaliação de causalidade e aí na avaliação de causalidade é possível que o analista que entre em contato com o notificador para trazer mais informações para cada caso a gente não não dá retorno individual para cada notificação recebida cada notificação com análise de causalidade realizada ela sobe então para esse banco mundial para o Vigibase e existe um espaço um painel em que nós fazemos a identificação e gestão de sinais de segurança a base esse sistema que o Sala fornece para os países ele já tem ele trata duplicidades então quando a gente faz a detecção de sinal duplicadas já foram descartadas existe ali uma possibilidade de ter um índice de qualidade da informação para cada notificação em que nós nos baseamos para fazer o sinal de segurança e existe método estatístico para detecção de sinal então fazemos detecção de sinal quali e quantitativa e se vemos compreendemos que é necessária alguma medida sanitária alguma medida regulatória como autoridade nacional nós a fazemos onde estão as visas nesse processo de notificação como fazemos parte de um programa internacional é muito importante a qualidade dos dados de notificação vou abordar mais à frente sobre dados mínimos para uma notificação mas é importante que as visas no seu território sejam capazes de orientar os notificadores sobre como notificar melhor e também elas podem fazer notificações elas têm acesso também ao Vigimed e se tiverem ciência elas podem fazer essa notificação para o Vigimed A avaliação de causalidade também seria uma atividade muito importante para a gente começar a pensar numa descentralização de ações de fármaco vigilância O Vigimed como eu mencionei foi adotado em 2018 pela Anvisa de modo escalonado então no primeiro momento entraram só as notificações de cidadãos e foram direcionadas à Anvisa mas a informação passou a ser hierarquizada depois quando entraram as notificações de serviços de saúde que quem pode visualizar o próprio serviço pode visualizar as suas notificações no Vigimed as visas daquele território podem visualizar as notificações do serviço de saúde e a Anvisa por sua vez também pode visualizar essas notificações do serviço de saúde No terceiro momento entraram as empresas as notificações das empresas que foram direcionadas à Anvisa depois de 2020 tivemos evoluções melhorias no sistema e tanto as notificações das empresas quanto de cidadãos agora também podem ser visualizadas pelos níveis estaduais ainda não temos um terceiro nível no Vigimed para vigilâncias municipais trabalhamos ainda com o segundo nível de estado aqui eu ilustro para vocês como o estado verifica ele tem o acesso hierarquizado do seu território então um recorte aqui a Anvisa São Paulo vai ter uma lista ali de serviços que vão estar vinculados ao seu perfil e a Anvisa também faz a delegação das indústrias farmacêuticas para vigilância estadual então o estado é capaz de verificar no Vigimed quais são os serviços e empresas aos quais estão vinculados o Vigimed é um sistema de notificação ele capta as notificações mas ele também gera os relatórios para a gestão das notificações e gestão enfim do sistema de farmacovigilância no território então essa aqui é a tela principal do Vigimed em que é possível aplicar os filtros de interesse e gerar relatórios gerenciais esses relatórios gerenciais atualmente são no formato de Excel planilha Excel mas ele pode trazer informações úteis para o planejamento e para o acompanhamento do desempenho da farmacovigilância pelos serviços de saúde pelos profissionais pelas empresas ali no seu território então aqui eu elenco algumas eu vou destacar aqui é possível verificar a gravidade por produto então os eventos graves por produto quais são os principais produtos notificados notificações por produto ali o segundo quais são os produtos mais notificados no meu território qual é o perfil do profissional notificador enfim distribuição por organização então quais são os serviços de saúde que notificam mais então existem ali informações que podem ser bastante úteis para as vigilantes sanitárias nos seus planejamentos sobre os dados mínimos obrigatórios eu já pincelei um pouco antes a ausência de uma dessas informações vai inviabilizar a avaliação da notificação para termos uma notificação reportável minimamente precisamos saber quem sofreu o que com qual medicamento qual paciente qual foi o evento e qual o produto suspeito a identificação do paciente ela é por sigla por iniciais e existem então codificações dicionários para informar qual é o evento adverso e qual é o medicamento o MEDRA que é o dicionário para as reações adversas e o DRUG que é o dicionário para medicamentos porque trabalhamos com essas codificações porque estamos com um volume cada vez maior de dados precisamos padronizar e falar a mesma língua então uma cefaleia é igual a uma dor de cabeça e aí o sistema ao codificar ele vai dizer falemos de cefaleia dor de cabeça está embutido nesse termo e aqui são os critérios mínimos os dados mínimos para uma notificação só que é importante que quanto mais detalhes tivermos na notificação melhor para a gente fazer análise de causalidade a notificação ela ainda pode trazer informações sobre indicação dose pode trazer informações sobre uso concomitante de outros medicamentos e ali a gente pode entender alguma interação medicamentosa que se desdobrou naquele evento ou mesmo um produto concomitante que provocou o evento e o notificador não entendeu como suspeito como medicamento suspeito então a riqueza de detalhes na notificação ela vai fazer muita diferença na qualidade da detecção do sinal temos um painel de notificação de farmacovigilância é possível então que hoje qualquer pessoa consegue acessar então as visas também podem acessar e entender filtrando por estado filtrando por nome do medicamento princípio ativo ou medra que é o termo para o evento adverso e ali navegar e ter alguma análise descritiva da notificação dentro do seu interesse é possível e destacamos que ali são as suspeitas de eventos adversos são as informações assim como recebidas pela Anvisa não estão aqui os tratamentos realizados pela área não estão aqui as análises de causalidade aqui é como o notificador enviou e por fim eu entendo que a gente pode aproveitar esse momento também para comunicar que existem treinamentos na página da farmacobidilância na Anvisa temos tutoriais então como notificar eventos adversos e também como selecionar melhor o termo medra do evento adverso para qual você vai notificar ou se você está analisando notificações para um evento quais são os filtros que você pode utilizar para alcançar as notificações relacionadas àquele termo de evento adverso como sistema nacional de farmacovigilância como sistema nacional de vigilância sanitária eu entendo aqui que existem ações que devem todos os entes devem fazer e aí a gente tem que pensar de uma forma mais sistêmica cada vez mais e como contribuirmos no sistema nacional mas entendo que cada ente deve fazer sua parte com relação à capacitação das instituições notificadoras então junto aos detentores junto aos serviços de saúde profissionais é importante que a gente capacite para que as notificações não tenham somente os dados mínimos mas quanto mais informação melhor a qualificação dos dados notificações a questão da codificação como tratamos no programa internacional com centenas de milhares de notificações precisamos trabalhar com codificação precisamos entender medra e precisamos entender o drug por isso temos alguns treinamentos e a gente entende que as vigilâncias as estaduais hoje que tem acesso a ordem de média elas podem fazer codificações elas podem verificar as notificações que estão recebendo e já realizar uma codificação avaliação de causalidade das notificações treinamento para isso no sistema nacional de vigilância sanitária como fazer análise de causalidade qual é o método para fazer análise de causalidade isso tudo a gente tem estabelecido na Anvisa mas entendo que também temos um desafio de descentralizarmos essa atividade e por fim auxílio nas investigações de sinal de segurança quando necessários então quando temos um sinal de segurança quando vamos compreender melhor vamos investigar esse evento é importante que tenhamos ali uma uma integração entre os entes para compreendermos melhor depois um sinal de segurança e tomarmos as medidas necessárias para cada caso bom desculpa ter me alongado um pouco mas eu achei importante trazer todos esses elementos para vocês e fico à disposição obrigada Olá a todos dando continuidade às apresentações da gerência gerada de monitoramento eu sou o gerente de hemovigilância e vigilância pós-uso de alimentos cosméticos e produtos saneantes bem então a hemovigilância é um dos processos que a gente trabalha dentro da nossa gerência da GHB a hemovigilância ela consiste em monitoramentos de eventos adversos relacionados ao ciclo terapêutico de todo o sangue sangue e seus componentes dos hemovigilância como se dá a hemovigilância ela corre inicialmente com a entrada da informação com a entrada da notificação pelo sistema notivisa aqui abre um parênteses só para destacar aqui as reações relacionadas à doação ou seja aquelas relacionadas ao doador elas entram para um outro formulário um formulário lá em survey ok após a entrada da informação essa notificação ela sofre uma triagem para saber o que eu vou tratar de fato quais são as reações consideradas como leves moderadas e graves onde eu tenho aqui aquelas que eu tenho que trabalhar de alguma forma porque elas têm uma importância muito grande que são as reações que a gente chama de sentinela onde a gente consta aí os óbitos a contaminação bacteriana doenças transmissíveis trale e raio isso aí eu tenho que estar olhando o tempo inteiro tá depois disso eu faço uma análise né para investigar a causalidade para ver a relação desse do evento adverso com a transfusão de sangue com o procedimento de transfusão e essa análise ela é feita não só pela Anvisa mas também pelas vigilâncias sanitárias dos estados e municípios e aqui eu vou falar um pouquinho mais adiante é um papel crucial que as vigilâncias sanitárias tem tá e após disso eu faço a conclusão e o registro dessa conclusão dentro do sistema Notivisa e o que que cabe então as vigilâncias sanitárias dos estados e municípios dentro das ações de emo-vigilância primeiro é abrir a notificação em tempo hábito ou seja as vigilâncias elas têm acesso ao Notivisa com o seu perfil ou seja cada estado acompanha as notificações do seu estado do município do seu município o estado consegue ver os municípios vinculados que estão acasados dentro da sua unidade da federação então eu tenho que abrir a notificação verificar se as informações que estão contidas nessas notificações elas são suficientes para que eu faça uma investigação para que eu faça uma análise dessa notificação ou seja tem que analisar a completude dessas informações posteriormente eu faço uma análise dessas notificações como falei para analisar correlação causalidade registro essa ação e o resultado no histórico da notificação isso aqui é uma ação importantíssima para que vocês vigilâncias sanitárias de estados e municípios possam sim ter essa participação no processo de uma vigilância quando necessário realizar uma inspeção investigativa tivemos exemplos recentemente de vigilantes que entraram em contato conosco para poder entender como é que poderia fazer uma inspeção investigativa e aqui a gente abre esse caminho abre esse 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 way para que vocês possam entrar em contato conosco e depois disso eu vou fazer a conclusão da notificação ressalto aqui que é importante que vocês concluam essa notificação dentro do sistema Notivisa ok e o que cabe a Anvisa então a partir do momento que a gente detecta alguma reação transfusional recente nela a gente entra em contato com essas vigilâncias com vocês para que vocês possam fazer essa análise essa investigação e assim como eu comecionei cabe as vigilâncias de estados e municípios a conclusão dessas análises então assim quando vocês não concluem essas análises quando o sistema não conclui as análises então a Anvisa vem para poder fazer essa finalização dessas notificações ressalto aqui que o papel de vocês é fazer essa análise então é importante que vocês concluam estejam sempre atentos às notificações de hemovigilância dentro do sistema Notivisa bem aqui eu estou trazendo para vocês o painel que a gente tem de hemovigilância um painel externo que consta as notificações que a gente recebe dentro do sistema Notivisa ok trazendo aí as reações transfusionais os incidentes graves os quase erros graves que devem ser sim notificados então perceba que aqui nessa apresentação que eu trago aqui do painel a maioria das reações que a gente tem são reações de grau 1 ou seja são reações leves mas a gente também tem reações graves e óbvias e as que eu mencionei no slide anterior essas devem ser sim analisadas investigadas pelas vigilâncias aqui eu deixei de um lado aqui um QR Code para que vocês possam entrar e mexer no painel já tem um webinar que a gente gravou ano passado explicando como é que se utiliza o painel então entrem nos webinars da Anvisa procurem lá vocês vão achar o webinar mostrando como é que faz o uso do painel de emo-vigilância além disso nós temos também dados abertos ou seja planilhas com os dados brutos das reações transfusionais que a gente recebe aqui dentro do sistema Notivisa tá bom? Bem um outro processo que a gente trabalha dentro da GHP que eu queria trazer para vocês aqui haja vista aí os últimos acontecimentos relacionados aos produtos para trançar modelar cabelos é a cosmetovigilância é um processo que a gente embora existe uma norma desde 2005 que rege que dispõe pela implantação do sistema de cosmetovigilância pelas empresas pelos detentores de registro é importante que a gente entenda que a vigilância é importante nesse processo a gente destaca que a participação das vigilâncias dos estados que tiveram o maior número de notificações de casos de eventos adversos relacionados às pomadas para modelar e transar cabelos que tiveram uma participação ímpar e muito importante em todo esse processo em toda a cadeia da cosmetovigilância nos trazendo informações realmente muito claras muito objetivas de grande relevância para toda a condução do processo então aqui eu deixo aqui só para destacar para vocês existe já uma página só sobre produtos para modelar e transar cabelos que vocês podem consultar e ver quais ações que foram desenvolvidas até o momento e aqui do lado eu trago um modelo de um painel que a gente desenvolveu mas é um painel ainda de uso interno que traz os dados relacionados às notificações de eventos adversos relacionados ao caso das pomadas que a gente recebeu no nosso sistema e aqueles que também que as vigilâncias trouxeram para a gente tá bom então só para mostrar que a gente tem esse painel a gente tá validando e avaliando a possibilidade de torná-lo público para que vocês também tenham acesso a essas informações bem aqui eu trago um fluxo de como fazer de como eu fazer uma análise de eventos adversos relacionados a produtos cosméticos já que a gente já mencionou muito as pomadas e aqui mais cabe para todos os produtos cosméticos então a gente primeiro vai entender se é uma queixa se é uma queixa técnica ou um evento adverso a partir daí a gente vai avaliar se há dados suficientes para que eu possa identificar o produto iniciar uma análise de fato né isso dentro do evento adverso que é o que compete a GHP e não a análise da queixa técnica que aí sim a gente encaminha para a gerência de fiscalização se o produto encosta-se no banco de dados da Anvisa é importante saber se ele está no banco de dados da Anvisa se ele é um produto falsificado se eu vou precisar entrar em contato com o notificante para obter mais informações e a partir do momento que eu tenho essas informações o produto já encosta no banco de dados da Anvisa aí sim eu vou inserir a notificação no Notivisa e aí cabe aos notificadores mas as vigilâncias também podem fazer isso a gente tem um exemplo agora dos casos transformados onde muitos notificantes eram das vigilâncias e nos colocaram essas informações ok então a partir daí a gente começa a análise interna para que a gente possa sim dar a medida sanitária cabida no caso de produtos cosméticos bem por fim e para não me alongar muito a GHB eu trabalho com outros produtos motivos como a gente já mencionou no primeiro slide a gente trabalha também com a vigilância de alimentos com a biogilância que está relacionada ao monitoramento dos eventos adversos relacionados a todo o ciclo de células tecidos e órgãos humanos o ciclo terapêutico do uso desses produtos a gente trabalha também com a vigilância de saneantes e trabalha com a rede sentinela com a coordenação da rede sentinela aqui eu trouxe aqui o QR Code para que vocês possam entrar ver o que a gente está trabalhando entender como é que dá esse processo e aqui eu faço um apelo já pensando aqui no tempo reduzido que nós temos mas que as vigilâncias sanitárias dos estados participem muito junto com a rede sentinela na construção e no fortalecimento dessa rede a gente entende que as vigilâncias tem um papel muito crucial e muito importante na participação e condução da rede sentinela do ponto de vista local então é importante que vocês entrem em contato conosco caso tenham alguma dúvida estamos aqui disponíveis para vocês no que vocês entenderem que é importante a nossa participação a gente está disposto a ajudar vocês a tudo que vocês entenderem que a gente pode ajudar vocês no processo tanto de credenciamento de instituições para a rede sentinela como também nas demais vigilâncias pós-flux que a gente trabalha dentro da GHB e agora sim para finalizar de fato agradeço a atenção de todos e como mencionei me coloco e coloco à disposição toda a equipe da GHB para esclarecimento de dúvidas e qualquer outras demandas que vocês tiverem relacionadas aos nossos temas aos nossos produtos motivos que a gente trabalha dentro da nossa geração muito obrigado isso aí Alfredo equipe palavra de vocês Alex Obrigado 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 aos colegas que fizeram a apresentação a Cássia também que passou uma breve mensagem das principais ações que estão em curso e a gente está aqui à disposição para qualquer tipo de esclarecimento dúvida se os colegas também quiserem fazer mais algum comentário a Lara que está aqui representando a GTEC que hoje tem algumas considerações também que ela queria acrescentar em relação à área de técnico de lança enfim fique à vontade Lara para você comentar e depois os demais colegas também fique à vontade para acrescentar caso queira mais informações porque o Alex o pessoal deu um tempinho para a gente bem curto e agora a gente está utilizando esse espaço agora vocês foram ótimos foi muito eficiente com o tempo de vocês nós temos aí 20 minutos é todo de vocês maravilhosa então vou aproveitar e desculpa para os meus colegas e passar para a Lara por favor Lara faça suas considerações muito obrigada pelo espaço boa tarde a todos muito feliz de estar aqui com vocês espero que o próximo encontro seja presencial ano que vem quem sabe bom enfim eu gostaria só de acrescentar o seguinte em relação a fala do Alfredo no campo do monitoramento dos eventos adversos e queixas técnicas dos dispositivos médicos que as ferramentas que o Alfredo apresentou estão disponibilizadas para vocês no entanto vocês necessitam solicitar para a gente o acesso de qual pessoa que vai acessar porque a gente não pode ceder o acesso por questão de segurança institucional ao CNPJ por exemplo a vigilância sanitária não a gente tem que ter acesso a uma pessoa a um componente que vocês identificarem para que a gente possa então introduzir para vocês os painéis que na verdade assim são os painéis que vão priorizar as notificações que vocês possam então analisar e aí sim utilizar todo o procedimento que também estamos construindo e que já estamos colocando aí para frente para que auxilie então na nossa análise e a tomada de ação e a seguinte coisa que eu gostaria de falar também em relação eu acho que eu postei eu postei aqui no chat mas é o curso de capacitação que eu convoco vocês na verdade eu não faço convite eu convoco que todos participem e façam né a sua a sua inscrição e participem do curso que está iniciando no momento somos temos apenas quatro módulos e com a perspectiva de ter outros módulos também para que a gente possa desenvolver mais mais o assunto em cada estado em cada município e por fim aí a perspectiva da gente se encontrar de repente nas oficinas pré-se que se embraviza né e que a gente tem uma proposta então de a gente apresentar pelo menos conversar com vocês né sobre o gerenciamento de tecnologias em serviços de saúde para que a gente consiga então é fazer uma é um detalhamento sobre todo o processo de tecno-vigilância então à disposição de vocês e é o nosso contato para que vocês aquele que tem aqueles que tenham interesse no acesso às nossas ferramentas por favor contacte é isso obrigado então Margo boa tarde a todos primeiro agradecer por esse momento agradecer aqui a nossa assessoria do sistema obrigado Alex Jonas Cláudio esse momento muito importante para a gente poder falar um pouquinho sobre o nosso monitoramento pós-uso né pós-comercialização eu queria falar duas coisas só uma é pegando o gancho que a Lara acabou de mencionar sobre a questão dos interlocutores de tecno-vigilância e falar que a gente nossa gerência tem um painel de emo-vigilância né tem um painel externo que foi apresentado tem um painel interno a gente está pensando em como dar acesso para esse painel interno para os interlocutores de um vigilância então semana passada a gente decidiu que nós vamos mandar um ofício para todas as vigilâncias para que essa vigilância identifique esses interruptores e encaminhe para a gente para que a partir daí a gente possa por questões de segurança já mencionadas pela Lara cadastrar essas pessoas para dar acesso a esse painel por meio de um de um de um para ver como vocês podem ter acesso a essas informações do nosso painel interno de emo-vigilância e a segunda coisa é tornar público aqui o meu agradecimento particular para o Jackson do Amazonas e para a equipe lá de Humaitá na condução dos casos das pomadas que tivemos muitos eventos na cidade de Humaitá então para a gente foi muito importante esse apoio que nós tivemos da visita do Amazonas e do pessoal de Humaitá então sim muito obrigado ao Jackson toda a equipe mais o Humaitá que foi muito muito participativo e ajudou muito a gente nesse caso na condução dos casos das pomadas então muito obrigado parece Círia olá olá vamos lá Lara é para você a pergunta a minha a minha pergunta a minha fala na realidade recentemente nós fomos surpreendidos eu falo pelo Conais sobre o MDSAP certo essa é uma situação que com certeza nós iremos para os tribunais da tripartite para conversarmos sobre ela já fui até o doutor Homerson solicitei ele uma reunião para que seja travado no Conais ou na Anvisa o nosso ponto de vista e com certeza convidaremos o Conais para escutar a posição dele mas o que me que me causou mais estranheza é que nos últimos eu não encontrei pelo menos não encontrei qualificação para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária nesse assunto você pode me informar o que que já existiu e o que que se pretende fazer em relação a qualificação desses profissionais para esse tipo de inspeção de fiscalização eu vou eu vou passar para o Alfredo em seguida tá ok Oi Cecília obrigado pela pergunta e assim o MD SAP ele é um assunto aqui tratado pela área de fiscalização inspeção não está dentro da competência da GGMOM então eu não teria como te responder sobre mas isso não significa que a gente não vai responder em um segundo momento com os colegas da GGFIS eu não sei Alex tem alguém aqui da GGFIS que possa nos ajudar ou essa infelizmente nesse programa em função do tempo a gente preferiu a questão do pós-mercado né mas esse assunto Cecília já foi apresentado na reunião é dos coordenadores em março também foi pauta do GTVISA e está aberto se ainda há necessidade de desse assunto você trabalhar no GTVISA e no GTVS vamos trabalhar ver o momento mais adequado eu acredito que possamos fazer algumas algumas observações nós podemos nós precisamos de resolver este problema né o que não significa deixar de acontecer ou de acontecer nós precisamos de conversar sobre esse assunto é porque eu pensei que na realidade quem faria esse tipo de qualificação de aperfeiçoamento ou mesmo de ensino seria feito pela GGMOM não vai ser feito pela CEPROS e por GDFIS Alex me permite só para complementar só para complementar eu ia explicar se você puder só para explicar o que é o MDRF o pessoal aqui da região norte e nordeste muitas vezes não sabe o que significa esse mecanismo que a Anvisa tem parceria já que ela é membro do MDRF e participa desse programa internacional missão difícil eu vou sair pela tangente porque não é a minha competência discorrer sobre esse assunto e vou deixar essa resposta em aberto para os colegas da GGMOM o que eu vou me ater aqui a falar um pouco que a Lara comentou Cecília é que nós temos no AVA Visa um programa de capacitação e qualificação nessa área de tecno-vigilância que nesse primeiro momento a gente colocou quatro módulos um deles sendo o estado da arte da tecno-vigilância é importante pegar todo esse histórico também em que momento nós estamos falamos um pouco do sistema notiziza de informações também falamos aonde a tecno-vigilância tem interface com as boas práticas de fabricação e por fim o último módulo que a gente escreveu foi os desafios os desafios nossos enquanto monitoramento expositivo médico tem que lidar para os próximos momentos sobre essas tecnologias que estão vindo inclusive associada à inteligência artificial e aí a gente aborda um pouco sobre telemedicina e outras tecnologias então foi nesse aspecto que a Lara falou da qualificação no campo do monitoramento entendi perfeito mas é o tema que está aí para todos entenderem que a Anvisa faz parte tem articulações internacionais foi apresentada para vocês a ferramenta do GBT que é o Global Bitmarking Tools e é a forma de busca de avaliação para obter o grau de reconhecimento junto ao OMS isso é muito importante e aí por isso o sistema de gestão da qualidade é importante para que todos nós do sistema pudéssemos melhorar o nosso processo adequar nossos processos de trabalho ter uma melhoria e eficiência dos nossos processos de trabalho como diz até o Antônio Jorge que já colocou virar a chave realmente temos que virar a chave e dentro desse programa uma desses é o MD SAP que é a Auditoria Interna de Produtos Médicos Auditoria Internacional na qual eu tenho organismos certificadores que avaliam as indústrias e aí as indústrias o setor regulado tem que fazer parte e a Anvisa recebe como fazendo parte desse grupo desse trabalho dessa organização internacional ela recebe esses relatórios tem acesso a esses relatórios dessas auditorias que acontecem nos estabelecimentos nos fabricantes que estejam interessados em participar do programa de Auditoria Única o colega Marcelo Valentim ele estava com dúvida mas obrigado Lara você já respondeu ela colocou ali os e-mails tá gente que estão aí para aqueles que queiram ser interlocutores me ajuda aí Lara por favor você respondeu aí para o pessoal que necessita ter contato direto e acesso às áreas da GGMOM e da GFARMA tá aí os contatos no chat por favor atendeu obrigado Marcelo satisfeito com sua pergunta mais alguém deixa aqui perguntas não as pessoas as pessoas estão satisfeitas Alfredo as pessoas estão satisfeitas eu agradeço aqui mais de 100 mais de 100 já chegamos a um pico quase de 150 pessoas por favor Alex eu só queria então enquanto os colegas não fazem mais questionamentos e já passo Júlia para você fazer suas observações discorrer um pouquinho mais sobre o que a Cássia comentou na fala dela desse trabalho que nós estamos iniciando de busca de convergência com nossos patrões operacionais que inclusive é uma demanda que você sabe melhor do que eu que está na 560 que é um requisito estruturante para a gente sempre buscar padronizar harmonizar requisitos e procedimentos relacionados a isso então a GGMOM ela está aqui internamente nesse momento elaborando ofícios para buscar perfis de profissionais que possam atuar nessas duas frentes que ela comentou nesse primeiro momento em fazer eventos voltados para de inspeção de técnico de vigilância e também de farro e nos próximos dias certamente vão receber esse tipo de indicação de convite principalmente o Conas e o Conas Enes Júlia Bom boa tarde gente eu boa tarde agora sem presidencial porque aparecia ali no quadradinho eu queria só aproveitar então a oportunidade da gente estar trocando aqui com todos os coordenadores das visas porque a gente trouxe o panorama para notificação para o uso do Vigimed para vocês poderem utilizar o Vigimed para fazer os planejamentos mas eu queria trazer o cenário a perspectiva que a gente tem de discutir um sistema nacional de farmacovigilância então o que o Alex comentou do sistema de ação da qualidade da gente da gente ter os procedimentos harmonizados a gente está avançando nesse sentido até porque com a auditoria pela pela OMS do Global Benchmarking Tool a gente tem ali como se fosse um gabarito de um sistema de farmacovigilância excepcional então a gente vai utilizar esses requisitos para ir incorporando um sistema nacional de farmacovigilância e discutindo as atribuições de cada ente nesse sistema hoje a gente entende muito centralizadas as atividades de farmacovigilância então a gente vai avançar nessas discussões foi o que o que eu pude levar no encontro presencial que teve aqui em Brasília foi finalzinho de março foi Alex não me engano e aí eu não sei se todos tiveram oportunidade então eu queria aproveitar esse espaço para trazer de novo essa discussão que em algum momento a gente pode vocês podem receber comunicações de que a visa está fazendo uma análise de impacto regulatório para o sistema nacional farmacovigilância e é nesse contexto então seria muito importante a gente ter a maior participação possível de vocês nesse processo e a gente vai buscar para que vocês possam participar é isso obrigado muito obrigado tem uma dúvida aqui com relação o Adalto aqui de Rondô seja bem-vindo com relação ao uso do e-mail ou sei como é que vai receber como é que a forma de comunicação se vai ser quando é que eu vou usar o sei quando é que eu vou usar o e-mail só para tirar essa dúvida para não criar confusão se foi o ofício que eu comentei a respeito do isso vai ser pelo sei né que é o instrumento mais oficial vamos dizer assim então gente fica claro então se você se algum gestor seja estadual municipal receber um ofício responder pelo sei tá bom é bom gente não tenho mais perguntas aqui só quero agradecer Valfredo Júlia Leonardo e Lara quem mais está aqui presente a Renata também estava presente né está aqui presente Rafael toda a equipe da Julemon quero agradecer também ao Juliane ao Tiago seja bem-vindo Tiago ao Juliane à Graziele à Graziella se vocês quiserem encerrar por favor palavra final para depois eu dar a palavra à Maria Cecília ao Jackson primeiro vocês para poder a gente encerrar bom eu acho que em nome da da GGMON né a gente agradece a gente vai certamente estar nos outros encontros né Alex também para cada vez mais né informar sobre essa questão do monitoramento e aí eu pegando a fala do Antônio Jorge né e a sua a gente tem que ter esse olhar diferenciado se apropriar e utilizar desses dados que nós temos transformar as informações para que a gente possa direcionar melhor as nossas ações de vigilância sanitária tendo em vista que nós temos recursos limitados então queria essa mensagem por parte da GGMON obrigado Julierne eu gostaria de agradecer a oportunidade que a gente teve de estar expondo o trabalho da GELAS e fazendo esse contato com os colegas da região norte e nós continuamos aqui à disposição de todos para o que for preciso para facilitar o trabalho da vigilância sanitária e aproximar os laboratórios de saúde pública que são tão essenciais para o cumprimento da nossa missão de proteger e promover a saúde da população brasileira deixo aqui o meu abraço e muito obrigado até a próxima eu que agradeço a presença de vocês gostaria agora aproveitar Jackson Antônio Jorge aqui presente Maria Cecília fique à vontade aproveitar esse momento momento de vocês aí da região norte sejam todos bem-vindos a primeira Cecília né ah sim Maria Cecília estava brincando aqui que só se for por ordem de idade porque de importância somos todos iguais né mas o seguinte queria agradecer a todos que atenderam o nosso convite nós precisamos de criar mais espaços onde nós possamos conversar os três entes onde a gente possa estabelecer maiores entendimentos porque não é comum nós procurarmos os estados procurarem a Anvisa os municípios procurarem os estados e não procurarmos né município a município estado a estado e muitas vezes até acreditar a própria Anvisa com a Anvisa mesmo nós precisamos entender que o nosso desafio de comunicação é enorme e é uma grande barreira muitas vezes nós presumimos que não seremos bem atendidos nós presumimos que não seremos entendidos e essa frequência com que nós nos encontramos ela pode ser determinante nisso muito bom rever as pessoas que eu já estive aí com a Anvisa muito bom encontrar novas pessoas muito bom estarmos juntos fazendo uma coisa que não é nem minha nem sua ela é do país nem nossa ela é ela é do país nós estamos falando de crescimento tecnológico crescimento cognitivo nós estamos falando de efetivação de vigilância sanitária de proteger as pessoas então acredito que momentos como esse Alex espero que os próximos sejam feitos de sucesso como este certo que todos atendam o nosso convite e que a gente possa ter muito mais por aí durante todo esse período que vem após pandemia onde nós estivemos em evidência e precisamos mostrar serviço obrigado eu que agradeço por favor Antônio Jorge ok ok Alex obrigado por vir obrigado pela presença todos aqui presentes quando eu cedi a vez a vez para a doutora Maria Cecília porque ela sabe que aqui no norte as damas vêm primeiro mas é isso mesmo e falar depois da Maria Cecília é fácil porque basta você dizer assim eu acompanho o voto do relator está feito mas enfim o que eu quero falar é que é muito importante a gente estar vivenciando esse momento em que os três entes estão juntos discutindo os problemas da vigilância sanitária isso é algo que precisa acontecer sempre na verdade dentro desse sistema já era para estar acontecendo isso há muito tempo e que bom que a gente encontrou a forma rápida eficaz da gente estar se comunicando e mobilizando cada estado com o seu grupo de municípios a gente aqui chamou os 144 municípios mas alguns tem problemas com tecnologia com internet enfim mas eu acho que é só o primeiro passo a gente vai evoluir mais nesse processo e vamos ter uma frequência muito maior de municípios agradeço imensamente aos palestrantes que aqui estiveram trazendo as informações importantíssimas para quem faz vigilância sanitária no dia a dia e as suas as suas colocações também Alex sempre sempre muito oportunas e a gente está para construir o Conasemes a gente aqui nesse momento representando o Conasemes trechel saiu mas aqui em relação a região norte essa representação fica comigo mesmo que integro o GT Visa como representante da região norte e e a gente vai construindo neste processo né e sempre envolvendo as vigilâncias sanitárias municipais e fazendo com que elas participem cada vez mais a gente vai fazer um movimento aqui Alex no sentido de de obter os contatos de todos os coordenadores de vigilância sanitária para a gente povoar melhor aquele grupo das visas municipais sobretudo e aí a gente vai conversar com os colegas aqui do norte também dos Cosemes para a gente fazer a mesma coisa então a gente fazer um grande grupo para que as informações cheguem com mais velocidade inclusive os alertas sanitários possam chegar mais rapidamente aos coordenadores de vigilância municipais que estão lá fazendo o dia a dia da vigilância é isso muito obrigado a todos muito feliz por vivenciar esse momento obrigado eu que agradeço a parceria e Jackson por favor palavra final é sua fico muito feliz e a gente ter mais de 150 pessoas aqui presentes muito obrigado gente eu só tenho que agradecer muita presença desculpa aí os problemas técnicos é o primeiro pretendemos melhorar cada vez mais esses encontros melhorar a nossa tecnologia nossa informação e esse canal o que eu quero dizer aqui que a assessoria do sistema nacional de vigilância sanitária busca fazer essa interlocução sabemos da dificuldade muitos de nós pode não estar presente mas estamos buscando ferramentas que possam melhorar essa comunicação e essa troca e vocês podem trocar as experiências quantas prefeituras vigilantes que vocês aí no norte convivem que tenham as mesmas necessidades que podem estar compartilhando então juntem aí procurem trocar essas experiências fazer mentoria palavra nova bonita mentoria que vocês possam estar trocando essas informações esse conhecimento e o que precisarem de ferramentas para poder apoiar vocês nessas ações por favor procurem tanto os estados a coordenação estadual quanto a nós aqui em qualquer uma das áreas seja da fiscalização seja do monitoramento na área de laboratório seja aqui por nós da assessoria então hoje nós estamos encerrando deixa eu ver só para desencargo aqui de consciência ver se tem alguma pergunta para a gente poder encerrar deixa eu ver aqui no chat todo mundo dando os parabéns eu que agradeço todos os parabéns toda aquela pessoa exata é muito importante Claudinei eu agradeço muito a questão da comunicação tudo vai estar mais uma vez vai estar disponível está gravado isso vai ficar disponível nos canais da Anvisa assine os canais dê o like compartilha assim que os caras fazem influenciadores é isso aí gente então lá tudo no canal da Anvisa inclusive vocês têm acesso nos canais do YouTube da Anvisa tem lá as apresentações da reunião com os coordenadores estaduais e ali pode tirar suas dúvidas dê lá e pode surgir dúvidas e aqui os contatos com as equipes para poder melhorar a atuação do seu processo de trabalho Maiton queria agradecer a SEVEC aqui em seu nome pela todo esse esforço da infraestrutura e logística para a gente poder fazer essa transmissão e esperamos aqui todos na próxima semana agora com a região Nordeste muito obrigado a todos uma boa noite obrigado a todos fiquem com Deus tchau gente um abraço